Fica dispensada a ata da leitura anterior. Senhoras e deputadas, senhores deputados, nesse momento transformo a sessão plenária em comissão geral com a presença do senhor Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, para debater a situação da operação das termoelétricas, o preço dos combustíveis e outros assuntos relacionados à Petrobras. Já se encontra à mesa o senhor Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, como também o senhor deputado Edio Lopes, presidente da Comissão de Minas e Energia e, presentes também aqui no plenário, além de líderes e deputados, o deputado também Danilo Forte, um dos autores do requerimento. Antes de mais nada, a mesa irá esclarecer o rito desta comissão geral. O senhor Joaquim Silva e Luna disporá de dez minutos para fazer sua exposição inicial. Após o deputado Edio Lopes, presidente da Comissão de Minas e Energia, e o deputado Danilo Forte, autor do requerimento, disporão também de dez minutos, cada um para fazer uso da palavra. Os oradores indicados pelas lideranças disporão de cinco minutos e usarão da palavra na ordem do tamanho das respectivas bancadas. A cada dez oradores indicados pelas lideranças, o senhor Joaquim Silva e Luna terá o tempo de dez minutos para responder. O líder poderá autorizar que representante do partido agregue o tempo de líder, cinco minutos, ao tempo destinado aos indicados de cada bancada, totalizando dez minutos para cada um que tiver indicação das lideranças. Está com a palavra, neste exato momento, o senhor Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, a quem eu convido para ocupar a tribuna, caso deseje, ou da própria mesa. A vossa excelência dispõe de dez minutos sem a partes. Por favor, senhor presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Deputado Artulira, presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, Sr. Deputado Hélio Lopes, presidente da Comissão de Minas e Energia, Sr. Deputado Danilo Fortes, autor do requerimento de termoelétricas, Sr. Deputado Cristino Áureo, presidente da Frente Parlamentar do Petróleo e Energia Renováveis, nosso ministro Bento Albuquerque, ainda não está presente, senhores diretores da Petrobras, aqui presentes, senhoras e senhores, inicialmente manifesto meu profundo agradecimento e diria até a minha honra e de toda a Petrobras em estar tendo essa oportunidade de se dirigir ao Brasil por intermédio dos seus representantes na Câmara dos Deputados para tratar, mesmo que rapidamente, sobre temas de alta relevância para o Brasil, particularmente nessa conjuntura de crise energética que estamos vivendo. Falar um pouquinho sobre a operação das termoelétricas, sobre o preço de combustível, outros temas relacionados à Petrobras, mesmo de uma forma bastante rápida. Rapidamente, gostaria de lembrar uma breve história de superação que é a Petrobras. Em três momentos diferentes, de 1953 a 1968, quando ela trabalhava apenas em terra, produziu pouco, mais de 4 bilhões de barris de óleos equivalentes. Uma segunda fase, de 1968 a 1996, quando ela já começa a se afastar da costa para a água rasa e depois para a água profunda. E numa terceira fase, a que vivemos até hoje, para os campos gigantes, particularmente do pré-sal, em águas profundas, onde somos especialistas no mundo inteiro. A empresa foi criada em 1953 e, a partir da lei do petróleo, deixou de ser o monopólio. Mas, de qualquer maneira, a Petrobras continua sendo uma empresa importante, produtora de gás, e a sua produção diária hoje supera 2,8 milhões de barris de óleos equivalentes por dia. Se olharmos na escala do tempo, vamos ver que, de 53 da sua criação até 2020, 68 anos, ela produziu cerca de 23,8 bilhões de barris foram produzidos. Na fase que nós estamos realizando o nosso planejamento, enxergando 2050, quer dizer, 29 anos, menos da metade do tempo anterior, ela vai produzir muito mais, muito mais do que produziu nesse período. Outro aspecto que eu gostaria de apresentar é como a Petrobras é uma empresa muito, mas muito bem controlada. Vamos olhar as suas três vertentes. Uma estatal, uma estatal de administração indireta, uma empresa de economia mista, quer dizer, está no mercado, como é que ela cumpre a sua missão. Como estatal, ela serve à sociedade, ela é monitorada pelo Tribunal de Conta União, pelo TCU, pela CGU, pelo STF, pelo SESTE, pelo Ministério das Minas e Energia, pelo nosso Congresso Nacional. Como é uma empresa de economia mista, ela tem compromisso de transparência, de governança, de integridade, de retorno social, que significa tributo, tem compromisso com o seu investidor, ou seja, acionista, e é monitorada pela Receita Federal, pela Comissão de Valores Imobiliário, pela correspondente americana, a CESTA, Secure Exchange Commission. E como o compromisso que tem de produzir energia que mova o Brasil, com o abastecimento de combustíveis, de insumos petroquímicos, de energia, é regulada pela ANP, pela ENAEL, pela ONS, pela ANTAC, pelo IBAMA. E, principalmente, eu diria, talvez seja esse o seu controle mais forte, tem uma forte estrutura de governança corporativa. Aí nós temos a Assembleia Geral de Acionistas, que é o mais alto usargo, os comitês, o Conselho de Administração, os comitês executivos e a Ateria Executiva, que também tem os seus comitês. Nós temos aí 15 órgãos exercendo governança e controle sobre a Petrobras. E todos os seus atores, todos os seus, hoje, investidores, que só privado chega a ordem de 850 mil, atualmente, ele pode se manifestar através da sua Assembleia Geral. Olhando agora a Petrobras traz uma visão muito rápida que ela, sendo uma empresa forte, isso é um detalhe que a gente faz questão de destacar, ela contribui mais para o Brasil, particularmente nesses tempos desafiadores. Temos intenção de dizer nessa frase que a empresa é uma organização social, aquilo que impacta a sociedade, isso impacta a empresa, ou seja, não estamos alheio a absolutamente nada. A gente está vindo aqui para tratar de crise energética, de preço de combustível, a Petrobras não está isento de nada disso e contribui naquilo que ela pode fazer. Diariamente, trabalhamos sobre esse sistema dentro da empresa. Produzir petróleo, sim, mas se colocar dentro do contexto da sociedade do Brasil, sim também, ou até mais do que isso. Então, nós temos aí, só para colocar a ideia, em 2019, a Petrobras pagou 246 bilhões em tributos, em 20, 129 bilhões, em esse ano projetado, 168 bilhões. E aí tem recolhimento de ICMS e a forma como ela é paga. Se fizermos uma perspectiva desses dois anos, Petrobras pagou 543 bilhões de tributos, sendo desses aí 20 bilhões de dividendos, entra no União, entra no orçamento da União, sendo desses aí 15 bilhões nesse ano. O que caracteriza? A melhor maneira que a Petrobras pode contribuir com o Brasil é ser uma empresa forte, poder fazer investimentos muito bem selecionados, muito bem cuidados e ter uma forte governança, evitando qualquer desvio, qualquer ação que não seja no sentido de somar com foco naquilo que ela faz de melhor. Indo já para o tema que é operação de termoelétrica, só para mostrar que a nossa potência instalada, megawatt, hoje para o Brasil está na ordem de 181.859 megawatt instalados. Disso aí, o que é que nós vamos tratar? A parte de térmica a gás está na ordem de 14 mil, ou seja, 8%. O que corresponde à Petrobras significa 5.600, ou seja, 3% dessa necessidade. não significa dizer que a Petrobras está comprometida somente com 3%. Não. Exatamente o contrário. Ela, além de atender aquilo que ela tem em contratos feitos, ela está de olho em todas as necessidades, e eu vou mostrar esse número, em todas as necessidades em que o Brasil está demandando. Uma prova aí, uma passagem rápida, como é que a Petrobras vem agindo para ampliar a oferta de gás de termoelétrica nesse momento, nessa conjuntura em que estamos vivendo. Fez ampliação da capacidade do terminal de Genele do Rio de Janeiro, passando de 20 para 30 milhões de metros cúbicos por dia, ou seja, mais de 50% da sua capacidade. Fez um posicionamento fixo de navio de gás, de regais, no Rio de Janeiro e na Bahia, maximizando a oferta de gás, passando de 37 para 44 milhões de metros cúbicos. O arrendamento do terminal da Bahia, conforme o compromisso que tem com o Cádio desde 2019, está concluindo no dia de amanhã. Isso aqui em coordenação com o Ministério da Minas de Energia, com o GREC. Isso vai permitir o retorno do navio que está na Bahia para o Ceará, para a Percém. O posicionamento do mercado internacional de GNL, com aquisição de 44, passando de 44 para 101 navios. Cada navio tem cerca de 90 milhões de metros cúbicos. Então, dobrando o nosso esforço. O incremento da oferta de rota 1, com a flexibilização do TO de metano, permitindo, pela ANP, a interligação de rota 1 e rota 2 do pré-sal. Isso traz um aumento de aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos por dia. E, por fim, a substituição do consumo de gás em refinaria que permite isso, a energia flex, com outros combustíveis, disponibilizando mais 1,1 milhão de metros cúbicos por dia. Foram pedidas três informações sobre, três termoelétricas. Informo que os três problemas já foram solucionados, mas passo rapidamente. A respeito da, da, dessa, o desíno termoelétrico de Cuiabá, ela não é da Petrobras, não tem interligação conosco, o contrato que ela faz é independente e ela, quando obtém gás da Venezuela, ela retira diretamente do, deixa eu conceder mais um, obrigado. Então, ela consegue isso aqui em contato diretamente com essa empresa Itron PFB. Mesmo assim, a Petrobras já solicitou a inclusão de entrega em cárcere dessa solicitação. Ainda não fomos atendidos, mas temos informação que a partir do início de outubro eles terminam uma entrega para a Argentina e esse atendimento será feito. Com relação a outro esclarecimento que foi solicitado sobre a Termo Rio, a Termo Rio já está operando, já pode ser possível para a admissão, já passará a estar operando de plena a carga. Isso já começou, já foi concluído e pode ser que ela tenha uma outra parada curta, mas reduzindo essa, essa, essa quantidade de megawatts disponível no valor bem menor. Ou seja, o problema também já está equacionado e solucionado. Sobre a Termo Ceará, que ela está operando agora, nesse momento, a diesel. Está explorando de plena carga desde o dia 27 de agosto. Então, um problema que também já foi equacionado e está solucionado. A respeito da plataforma de mestilhão da Rota 1, a manutenção de mestilhão está concluída no dia 30 de setembro. Ela atende a quatro termoelétricas, três já estão sendo atendidas. Ela completa esse atendimento agora no culto do passo do dia 30. Então, também, esse problema aqui já está considerado equacionado. Sobre o arrendamento do terminal de gás gelérico na Bahia, também foi outra consulta que foi feita. Com a conclusão desse processo, que estamos imaginando que amanhã se termine, e a posse do terminal para essa empresa Excelerente, que está adquirindo essa concessão, a Petrobras foi deslocar o seu navio para Percim, retomando a sua normalidade da produção. Com relação a preço de combustíveis, inicialmente apresentamos o preço da gasolina, que é um dos temas bastante sensíveis a perto de todos nós, querendo demonstrar o seguinte, a parte que corresponde a Petrobras, que dá da ordem de R$ 12,00, considerando esse valor de R$ 6,00 por litro, aí entra a parcela que cabe a Petrobras para cobrir custos de produção e refino do óleo e sair dependendo e chega até 10 anos esse percurso para poder chegar até a refinaria. Investimentos, juros da dívida, lembrar que a empresa teve bastante endividada até curto prazo, impostos e participações governamentais. E a segunda parte do preço corresponde à série de tributos e a outros termos de equação. A distribuição e revenda do custo da mistura do etanol e anido imposto estaduais do ICMS, impostos federais, CID, PIS, COFINS, etc. Desses impostos aqui, eles estão na cadeia e o que afeta porque ele acaba impactando todos os outros, a partir de todos os outros, é exatamente o ICMS. Aliás, qualquer termo dessa equação que seja modificada modifica a equação inteira. Necessariamente, quando há uma flutuação nos preços, não significa que a Petrobras teve alteração no preço do seu combustível. É um efeito que acontece em cascata e gera alguma volatilidade no preço do combustível. Com relação ao diesel S10, a participação da Petrobras é de 53% e também esses custos em respeito à parcela que cabe a Petrobras para cobrir custos de produção refino de óleo, investimentos com relação para refino do óleo, juros, da dívida, impostos e participação governamentais. E a outra parte corresponde aos tributos com relação à distribuição e revenda, custos da mistura do diesel, impostos estaduais, CMS, que também sofrem da mesma dificuldade, porque ele impacta no final sobre todos os outros impostos, e impostos federais, CID e COFINS. Com relação ao preço do botijão de gás e GLP, isso aí corresponde 50% a 50%. A parcela que cabe a Petrobras também incide sobre aqueles mesmos efeitos e a outra parcela que não é Petrobras, ela entra o invase, distribuição e revenda e impostos estaduais. Lembro, não incide sobre o botijão de gás impostos federais, os impostos aí estão zerados, então os impostos que incidem aí são impostos estaduais, ou invasem a tributação na revenda. É, um dado que é significativo com relação à nossa governança, como é que a empresa se estrutura em termos de legalidade para poder estabelecer preços de combustíveis. Ela tem a lei do petróleo, lei das estatais, estatuto social da empresa, que se baseia na própria Constituição. E só para dar uma ideia, em conformidade com a Constituição Federal, logicamente, os senhores sabem disso, é um tema que o Congresso, particularmente a Câmara do Deputado, trata desse tema, era quando orientada pela União em condições diversas de qualquer sociedade privada que atue no mercado, a companhia será compensada em exercício social. Isso aconteceu em 2018, todo mundo lembra, quando houve aquele problema de caminhoneiros, em que houve uma interferência da União e acabou tendo uma compensação no final por esses custos. E para concluir, queria dizer que a Petrobras é uma sociedade de economistas sujeita a uma rigorosa, e aí é rigorosa mesmo, governança. Não tem espaço para qualquer tipo de aventura dentro da empresa, não tem. A Petrobras triplicou a entrega de gás para a operação das termoelétricas nos últimos 12 meses. Além de atender a sua demanda, inclusive daquelas termoelétricas que não estavam desfachadas, que entraram fora do mérito depois, está atendendo as suas necessidades e ainda contribuindo nesse momento de crise energética. A Petrobras é responsável por parcela do preço dos combustíveis, tem total consciência, é responsável por parcela, parcela inicial, exatamente, aquilo que é combustível propriamente dito. E no caso da gasolina, um exemplo, corresponde a 2% pelo litro na bomba. E por fim, a Petrobras mais saudável, uma Petrobras saudável, ela contribui de forma efetiva para a sociedade brasileira. Como exemplo, em 2019 e 2021, gerou 20 bilhões de dividendos para a União, além de dos R$ 543 bilhões em tributos para a União, Estados e Municípios. Então, só uma empresa forte era capaz de fazer isso. Já se pagava um valor próximo disso em juros para a banca quando estava completamente endividada. Hoje, esse recurso é passado para a União. Muito obrigado, senhor. Obrigado, presidente. Obrigado, Obrigado. 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 Com a palavra o presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Edio Lopes. Com a palavra a vossa excelência, deputado Edio. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, senhor presidente da Petrobras Silva e Luna, senhor deputado Danilo Forte, autor do requerimento que culminou com esta comissão geral no plenário desta casa, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, senhor Silva e Luna, presidente da Petrobras. A Comissão de Minas e Energia, como é do seu dever e obrigação, tem acompanhado para e passo o desenrolar da crise energética no nosso país. E nós não temos uma visão tão otimista quanto setores do governo tenta fazer-nos crer quanto o que poderá ocorrer nos dois últimos meses do ano de 2011. Se não bastasse a crise dos reservatórios da região centro-oeste e sudeste do Brasil, que, segundo o operador do sistema nacional, poderemos chegar no final de outubro a menos de 10% dos nossos reservatórios, o que acarretaria um colapso generalizado nas nossas hidrelétricas, pelo menos naquelas em que os seus reservatórios chegarem a esse nível segundo as previsões. Chega-nos à questão de 45 dias atrás, também informações que nos deixaram sobremaneira preocupados com a questão do fornecimento de gás que é matéria atinente a Petrobras. Ao mesmo tempo, chegou à comissão, senhor e senhor presidente Artulira, a informação de que a termo Cuiabá, cuja capacidade instalada é de aproximadamente 500 megawatts e que só ela poderia abastecer praticamente 50% da demanda daquele estado, estava parada por falta de gás. Consultado as autoridades do setor, a informação que chegou à comissão é de que a Bolívia estava fornecendo todo o gás contratado para o Brasil. Chega ao mesmo tempo também informação preocupante sobre a termo-rio com capacidade instalada de um pouco mais de mil megawatts de energia que estaria naquele momento gerando apenas cerca de um terço da sua capacidade instalada e as razões para essa subgeração era de que haveria falta de manutenção em redes e outros setores sobre o comando da Petrobras. Chega simultaneamente, senhor presidente, também informações do Nordeste. A termo-ceará estaria 100% inoperante porque o navio gaseificador que abasteceria ou que abastece aquelas centrais de geração havia sido retirado da costa do Ceará. Somando o conjunto das termos aqui enumeradas, senhor presidente, nós teríamos algo aí acima de 2.000 megawatts de energia, energia igual ou a maior do que toda energia de que num esforço diplomático até estaríamos importando ou prestes a importar da Argentina e do Uruguai. ora, soma-se a isso a preocupação que eu gostaria que o presidente da Petrobras, general Silvia Iluna, também nos informasse sobre a questão mexilhão que tem capacidade de produção acima de 15 milhões de metros cúbicos de gás dia e que esse sistema seria inteiramente paralisado agora no mês de setembro para que a Petrobras procedesse manutenção no sistema. Soma-se essas informações, mas a crise hídrica é de se crer que estaríamos caminhando a passos largos para uma crise cujo precedente de 2001 nos traz verdadeiras assombrações. Portanto, este foi o eixo central que norteou o requerimento original na Comissão de Minas Energia que presido e que culminou com esta com esta Comissão Geral no Plenário nesta manhã. Para não dizer que falamos de preço de combustível, senhor presidente, seria por demais simplista nós queremos atribuirmos o elevado preço de combustíveis no Brasil apenas jogando a responsabilidade no ICMS que é tributo de fundamental importância para os estados. Porque lá em 2011 a gasolina custava R$ 2,90 e a carga tributária era a mesma dos dias atuais. Portanto, que a carga tributária, sobretudo do ICMS é um fator que pesa no resultado final do combustível, é verdade. Agora, é simplista dizer que só isso é a causa. Mesmo porque, para se discutir qualquer alteração substancial na cobrança de ICMS dos estados, que abastece as despesas de estados e municípios, nós precisamos imperiosamente termos a coragem e a determinação de discutirmos o sistema tributário nacional e não de forma isolada. Portanto, senhores e senhores deputados, senhor presidente Artulira, Este tem sido o eixo pelo qual essa presidência com a contribuição extraordinária de todos os membros da Comissão de Minas e Energia tem norteado. Acompanhar, interagir e temos aqui que ressaltar, deputado Danilo forte, a presteza, a rapidez com que o ministro Bento do Ministério de Minas e Energia tenha atendido as solicitações da nossa comissão. Sempre pronto, com informações bastante precisas e o mesmo infelizmente não temos encontrado na Petrobras, senhor presidente Silva e Luna, porque desde que iniciamos o trabalho da nossa, os trabalhos da nossa comissão, ainda no mês de fevereiro, março, desde então temos procurado uma audiência naquela comissão com a presença não só do presidente Silva e Luna, que veio assumir já no decorrer da nossa gestão enquanto presidente e que até hoje não logramos êxito apenas nessa manhã aqui nessa comissão geral. Portanto, era esta a minha fala, senhor presidente, e aqui não posso deixar de agradecer o presidente da Petrobras e o seu corpo diretor e técnico que aqui está e que certamente ao final desta comissão geral dessa reunião nós teremos luzes sobre esses fantasmas que assombram a sociedade brasileira principalmente no preço de combustíveis e no fornecimento de gás para as nossas termos. Obrigado. muito obrigado deputado Edio presidente da comissão de minas e energia da câmara dos deputados concedo também pelo prazo de dez minutos a palavra a um dos autores do requerimento o deputado Danilo Forte. senhor presidente senhoras e senhores deputados primeiro parabenizar a iniciativa da comissão de minas e energias presidida pelo deputado Edio Lopes e me confraternizar também e agradecer ao ministro ao presidente Arthur Lira que teve a compreensão do momento difícil que o povo brasileiro está passando essa crise energética somada ao pós-pandemia somada à crise econômica tem trazido muitos dissabores angustiantes para a população mais carente e mais pobre do nosso país eu mesmo agora andando pelo estado do Ceará percebi a tristeza e as dificuldades de uma mãe de família em ter que desembolsar algo em torno de 130 reais para comprar um botijão de gás tem municípios no interior do estado que já chegam a cobrar quase 7 reais num litro de gasolina e estou falando da região mais pobre do Brasil que é o nordeste brasileiro encravado no semiárido e é diante dessas dificuldades e desse quadro que todos nós temos a segurança que necessariamente a solução dos nossos problemas passam pela Petrobras quando eu fiz engenharia na Universidade Federal do Ceará o grande sonho de todos os alunos da escola de engenharia era um dia adentrar nos quadros técnicos da Petrobras tamanha era a idolatria por essa instituição que é fruto da luta do povo brasileiro a Petrobras é nossa e em sendo nossa eu aqui quero agradecer a presença do presidente da Petrobras do senhor Joaquim Silva e Luna que tem sobre ele a responsabilidade de dirigir essa instituição que passou por muitas dificuldades e todos nós compreendemos e essa casa e esse congresso foi solidário com a Petrobras no momento que ela precisou do Brasil no momento que ela precisou de aporte financeiro nós votamos aqui aporte financeiro para salvar a Petrobras do caos que foi o período da Lava Jato da Petrobras e agora o povo brasileiro precisa da Petrobras presidente Joaquim o senhor falou e eu prestei muita atenção na sua fala de situações que não concundizem com a realidade dos fatos eu sou do Ceará eu passo quase que semanalmente ao lado do porto do Pecém onde estão instaladas as termoelétricas a termo Fortaleza e a termo Ceará infelizmente tenho que lhe comunicar que nenhuma das duas estão funcionando o gás o navio regaizificador foi tirado de lá sem nenhum planejamento presidente Joaquim sem nenhum planejamento simplesmente tiraram o navio regaizificador levaram para a Bahia e deixaram ao Deus dará as térmicas do Ceará e as térmicas do Rio Grande do Norte isso é lamentável porque cria um ambiente de insegurança quando todos nós sabíamos das dificuldades já vividas por uma crise hídrica anterior é como se não houvesse uma sintonia entre a realidade dos fatos e o planejamento que precisa ter uma instituição tão respeitada e tão admirada como é a nossa Petrobras eu fico muito preocupado e combino e concordo plenamente com o meu presidente Edil Lopes quando querem simplificar a equação transferindo a responsabilidade do aumento do preço para os impostos é incondicional que nós façamos uma revisão do pacto federativo é um absurdo de fato nós temos quase 46% do preço final da gasolina e do gás de cozinha em tributos e impostos e é necessário que essa casa de novo a casa do povo brasileiro seja capaz de habilitar uma revisão desse pacto federativo para diminuir a incidência dos impostos mas nós não podemos também omitir que a escassez da entrega do produto as dificuldades para a entrega do produto a forma como é tratada essa composição de preço balizada muitas vezes na variação do câmbio ou no mercado internacional prejudique aos verdadeiros donos fundadores da Petrobras que é o povo brasileiro nós temos que ter uma política de planejamento de preço capaz de não aviltar a já mísera condição econômica das famílias do nosso país e diante disso eu fiz aqui um rol de perguntas que eu acho que é interessante inclusive para que a presidência da Petrobras possa tomar conhecimento dos fatos para que ela possa inclusive se embasar da realidade fática do que nós estamos vivendo porque se nós não temos nada a ver com o gás que vai para termo de Cuiabá porque na hora do socorro é a Petrobras que tem que ofertar suprindo uma deficiência de um acordo entre uma instituição privada brasileira e uma fornecedora de gás boliviana e de novo se socorre na Petrobras então esse acordo está mal feito esse contrato está mal feito e isso precisa ter transparência o povo brasileiro precisa saber disso porque na hora do bem bom a empresa está lá ganhando o seu dinheiro inclusive vendendo o que não tem porque mesmo parado essas técnicas nós estamos pagando essa conta essa conta vem na nossa conta de energia e sacrificando mais uma vez a já tão combalida bolsa das famílias brasileiras senhor presidente quanto ao porto do Pecém por que a Petrobras não repôs o navio de armazenamento e regasificação que descolou de Pecém para a Bahia isso foi uma iniciativa da Petrobras ou uma orientação do Ministério de Minas e Energias a Petrobras de forma isolada ou em conjunto com a MME organizando sua sucessão de atividades na regasificação que desenvolveu no Pecém dado que a Petrobras ainda possui infraestrutura para tracação e descarregamento do GNL no Ceará qual a solução apresentada ao Ministério de Minas e Energias como será a retomada da operação a gás das usinas Termo Fortaleza Termo Ceará e a unidade a usina de termoelétrica Jesus Pereira no Rio Grande do Norte a Uteia Termo Fortaleza mantém contrato para receber gás natural da Petrobras no âmbito do programa prioritário de termoeletricidade PPT instituído no decreto 3.371 de 2000 e uso o fim da prerrogativa de garantir do suprimento de gás natural a ser fornecido pela Petrobras no âmbito do programa citado a Petrobras vem descumprindo sua obrigação de garantir o suprimento de gás natural conforme determina o PPT as distribuidoras de energia elétrica continuam pagando a Petrobras mesmo sem haver combustível para a operação das termoelétricas da Petrobras caso específico Terme Ceará e Terme Cajuz Soares Pereira no Rio Grande do Norte durante a manutenção dos ativos de gás natural chamado Rota 1 a Petrobras atuando como monopolista do setor de gás natural escolheu quais contratos de suprimento de gás seriam mantidos os contratos escolhidos para suspender o fornecimento são aqueles que atendam a maior rentabilidade ou a menor rentabilidade da Petrobras e consequentemente aqueles com preços mais reduzidos para o consumidor de energia elétrica porque também há aqui um questionamento está sendo priorizado a entrega de gás para térmicas com produção de energia mais cara em detrimento de algumas térmicas com produção de energia mais barata a Petrobras tem atendido a todas as associações do MME e da ONS para postergar as manutenções da infraestrutura do setor de gás e energia elétrica mantidos pela Petrobras de modo a contribuir no aumento da oferta de energia elétrica no cenário de escassez porque essa restrição também tem que contribuir para diminuir o problema da crise energética que o país atravessa a Petrobras vem aumentando o preço do gás natural cobrado das usinas termoelétricas que não mantém contrato firme com a Petrobras sendo a Petrobras a única empresa no país com capacidade de ofertar esses contatos a Petrobras compreende que esse aumento abusivo e subsequente encarecem a conta de energia para o cidadão brasileiro por qual razão a Petrobras anunciou o cancelamento só para concluir senhor presidente por qual razão a Petrobras anunciou o cancelamento do suprimento de gás natural para as distribuidoras do Nordeste ao invés de apresentar uma solução transitória que poderia incluir inclusive a cessão dos contratos de fornecimento de gás a terceiro sabedora de que a infraestrutura necessária à entrega da molécula ainda depende da Petrobras e o conjunto de infraestrutura e o contrato fazem parte da viabilidade desse abastecimento porque não terceirizar quando não se pode entregar quanto ao leilão de capacidade previsto para dezembro de 2021 a Petrobras está tratando de forma isonômica os ativos existentes com os quais já tem contrato de fornecimento de gás e suas próprias usinas de forma a permitir a ampla concorrência no leilão de capacidade com a participação de termos elétricas que não são de sua titularidade ou está realizando tratamento discriminatório em relação às usinas existentes se dispomos de gás apenas para ela porque é outra realidade fática hoje nós não temos o volume de gás necessário para a operação das térmicas que já existentes no Brasil imagine vocês quando vierem as novas térmicas que estão se querendo instalar para suprir a crise energética quanto ao aumento da oferta de gás natural para a geração de energia elétrica qual o plano apresentado pela Petrobras para a substituição do gás natural por óleo combustível que é poluente ou outro energético de suas unidades de refino processamento e demais instalações controladas ou não por ela não sendo a primeira crise hídrica enfrentada pelo setor elétrico sabedora a Petrobras dos desafios do país e da sua atuação como monopolista de fato na oferta de gás natural via gás adulto de transporte quais são as soluções usadas em 2014 que foram oferecidas ao Ministério de Minas e Energia no momento atual quais as ações imediatas e respectivos custos foram apresentados pela Petrobras ao Ministério de Minas e Energia ao fornecimento de gás à unidade termelativa de Cuiabá de Araucaia e de Uruguaiana senhor presidente senhoras e senhores deputados é um problema seríssimo e eu não sei se devemos devemos agradecer porque o país não está crescendo ou se devemos apostar na necessidade da retomada do crescimento do país e temos aí a falência total do sistema de geração de energia do país é triste é uma decisão difícil de ser tomada mas as expectativas são que nós possamos torná-las porque o país é rico porque o país tem uma capacidade de superação de todas essas dificuldades e o que a gente precisa é de transparência e diálogo o que a gente precisa é o exemplo a ser seguido aqui pelo nosso presidente Arthur Lira que trouxe para essa casa hoje o debate daquilo que é mais importante do ponto da vista da economia e do ponto de vista da própria saúde das famílias brasileiras que não podem viver sem energia sem gás e sem garantia de fornecimento desses produtos a um preço justo e barato é necessário que nós consigamos sair daqui com equação capaz de equalizar a produção e a entrega para o país da Petrobras e o custo final dos produtos a serem consumidos pela família brasileira muito obrigado senhor presidente Muito obrigado deputado Danilo primeiro líder inscrito obedecendo o critério das bancadas por cinco minutos o deputado coronel Chris Austin presidente artulira grato pela oportunidade general silvio luna presidente da Petrobras eu conheço já há muitos anos o senhor da engenharia do exército general de exército eu sei com certeza o belo trabalho que vossa excelência já está fazendo vai fazer muito mais dentro da Petrobras assim como o senhor fez no exército brasileiro presidente eu quero trazer aqui a voz do povo nós temos que sair daqui com algo um caminho que mostre como podemos minimizar o preço do combustível essa fala toda esse discurso todo que já existiu e vai passar a existir daqui a pouco é isso que nós temos que levar para os brasileiros o que podemos fazer para minimizar o preço do combustível para o cidadão brasileiro e eu tenho certeza que esse é o esforço que o general Silvio Luno está fazendo dentro da Petrobras ele foi para isso para trabalhar em nome dos brasileiros e vai cumprir a sua missão muito discurso muitas palavras bonitas o povo não quer saber ele quer saber o seguinte qual o valor que vão pagar lá na bomba o que podemos fazer o governo federal está dando seu esforço e o governo estadual está dando o seu também é isso que o povo quer saber senhores muita fala bonita muitas palavras rebuscada não leva a nada nós temos que concluir tudo isso aqui presidente levando para o povo brasileiro qual o caminho que podemos tomar a Petrobras general como foi pega quando o governo Bolsonaro chegou estava inchada estava endividadas o povo quer saber disso se vossa excelência puder apresentar aqui também porque isso tem a ver com o custo do combustível as instituições inchadas as instituições com dinheiro que foi que retiraram das instituições brasileiras sejam elas Petrobras BNDES ou outras o que fizeram qual a dívida hoje da Petrobras fruto do passado isso também encarece o combustível e isso o povo quer saber palavra rebuscada não leva lá na ponta para do combustível lá da bomba senhores não adianta botar culpa em ninguém aqui agora nós parlamentares temos que achar uma solução viável dentro do processo legal colocar culpa aqui dentro do governo da Petrobras não vai levar a lugar nenhum temos que nos unir em nome dos brasileiros para buscarmos a melhor solução possível sabemos que o combustível não está no bom preço sabemos que o gás também não o que nós dentro desse congresso nacional podemos fazer para ajudar os brasileiros a ficarem mais tranquilos seja o congresso nacional seja o governo seja os governos estaduais essa é a voz do povo é isso que ele quer saber o que fazer para diminuir deputado do Uber Terra para que ele possa pagar um valor menor se nós ficarmos aqui é culpa de alguém é culpa da Petrobras não adianta não adianta portanto senhores para encerrar minha fala vou deixar aqui uma fala para o senhor presidente o gás de Urucu como podemos fazer para chegar em Rondônia sua visão em cima de que valor deveria ser cobrado o ICMS nos estados em que patamar de dívidas o governo Bolsonaro recebeu a Petrobras e hoje qual é a dívida porque isso impacta no preço do combustível gás de Urucu para Rondônia e para o Mato Grosso também isso vai nos ajudar e muito e retirar o diesel das termoelétricas porque aí passa a usar o gás para fazer funcionar por último se vossa excelência presidente me permitir só mais uns 15 segundos isso o povo quer saber a nossa produção gira em torno de 60% do petróleo e 40% nós trazemos de fora presidente da Petrobras meu general porque o impacto do dólar investe sobre 60% da produção do petróleo brasileiro e impacta no combustível gostaria que vossa excelência explicasse para os brasileiros muito obrigado forte abraço Rondônia forte abraço nós fizemos aqui uma leitura do procedimento de a cada 10 parlamentares o presidente da Petrobras poder responder mas como falou o presidente da comissão e um dos autores depois de a fala do deputado Bongás eu daria 10 minutos ao presidente para que ele pudesse responder as perguntas dos quatro primeiros porque foram tempos mais alongados e o plenário também poder ouvir as respostas porque isso influenciará também nas próximas perguntas dos próximos deputados só para conhecimento pela liderança do PT o deputado Rino Bongás senhor presidente 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 também da Petrobras colegas deputados deputadas a promessa do governo Bolsonaro em reduzir os preços dos combustíveis mudando a presidência da Petrobras se mostrou vazia o mais recente levantamento da agência nacional do petróleo gás natural e biocombustíveis revela que os preços da gasolina e do diesel atingiram os maiores níveis nos postos após consecutivos aumentos mesmo a estratégia de redução da frequência dos reajustes adotada pelo atual presidente general Silva Luna após assumir a presidência da Petrobras não conseguiu conter a inflação para o consumidor a dolarização dos preços dos combustíveis mantidos pelo governo Bolsonaro está elevando os valores dos patamares históricos a política de preço de paridade de importação ainda mantida na Petrobras faz a estatal abrir mão de controlar diretamente os preços dos combustíveis evitando pressões inflacionárias para determiná-lo conforme as cotações do petróleo e do dólar no mercado internacional atrelados ao dólar e ao mercado externo os preços dos combustíveis flutuam para cima em sintonia com as altas internacionais mas raramente são reduzidas quando ocorre baixo no gás da gasolina a elevação dos preços nas refinarias da Petrobras disparou e o acumulado no ano já chega a 50% em algumas cidades do país o preço da gasolina nas bombas passa de 7 reais a alta dos combustíveis já levou 25% dos motoristas de aplicativo a desistir de trabalhar nas plataformas ou seja a política de preços da Petrobras eleva a inflação e o desemprego do país no final quem lucra são os acionistas da Petrobras a maioria 42,18% investidores não brasileiros somente neste ano a Petrobras pagará quase 32 bilhões aos acionistas na forma de antecipação de dividendos o preço dos combustíveis é liberado na bomba ou na revenda no caso do gás de cozinha mas grande parte do que o consumidor desembolsa reflete o preço cobrado pela Petrobras na refinaria como num efeito bola de neve alterações nos preços da Petrobras refletem-se nos demais componentes do preço até chegar ao custo final conforme nota da Fé Combustíveis sindicato que reúne os postos revendedores o preço médio do litro do óleo diesel nos postos subiu 24,76% entre janeiro e agosto deste ano no caso dos preços praticados nas refinarias pela Petrobras o combustível subiu 38,29% ao longo desse período ainda segundo a nota em valores médios a fatia da Petrobras corresponde a 52,4% do preço do diesel da bomba a distribuição e revenda responde por 13,4% o ICM por 15,9% os impostos e taxas federais por 7% e o biodiesel por 11,3% e o Bolsonaro ainda tenta culpar os governadores por causa do ICMS mas as alíquotas do imposto estadual não mudaram o que prova que a responsabilidade pelos sucessivos aumentos é culpa única e exclusiva da Petrobras e do governo federal a Petrobras alega que participa com quase 2 reais dos 6 reais do preço da gasolina apesar disso quando se analisa os dois últimos anos a parcela do preço que mais aumentou foi a da própria Petrobras segundo informações da ANP nos últimos dois anos o valor do litro da gasolina cobrado pela estatal e os importadores subiu 1,20 agosto de 2019 para 1,92 agosto de 2021 um aumento quase de 72 centavos o preço da gasolina nos postos cresceu no mesmo período 1,65 ou seja a Petrobras e os importadores foram responsáveis por 43% de todo esse aumento nenhum outro componente teve uma expansão tão grande de preços se o Brasil é produtor de petróleo e tem refinarias que atendem a quase totalidade de sua política de demanda interna ou seja temos capacidade de explorar e refinar nosso petróleo diminuindo as importações e reduzindo a dependência do país diante do mercado externo a pergunta que se faz qual o motivo para a adoção de preços internacionais e como se a gente não tivesse petróleo e não tivéssemos capacidade de refino e precisávamos importar tudo no final será o consumidor que continuará a pagar esta variação de preço em dólar em benefício dos acionistas da Petrobras na Agência Nacional do Petróleo existe mais de 300 importadores cadastrados a maioria deles a partir de 2016 e muitos ligados a petrolíferas estrangeiras portanto o que o Bolsonaro faz realmente é estimular uma política de incentivo das importações dos combustíveis e de GLP deixando de produzir derivados a partir do refino para comprar lá fora beneficiando produtores internacionais e importadores é simples assim a privatização em partes a Petrobras na área de refino expõe demasiadamente os preços internos a volatilidade do preço do petróleo fixado em mercados financeiros internacionais em especial no caso brasileiro a desvalorização brutal do valor relativo à moeda nacional além do componente da nefasta política de preços adotada pela Petrobras os impactos para o país também poderão ser agravados no futuro com a privatização da estatal e a sua substituição por um monopólio privado do petróleo no país hoje as refinarias da Petrobras atuam em um sistema onde um complementa a produção da outra e o que se propõe é que elas possam competir entre si o que não existe em nenhum lugar do mundo se hoje já temos dificuldade com os preços dos combustíveis imagina quando todo o mercado estiver em mãos da iniciativa privada na visão liberal entreguista de Bolsonaro e Paulo Guedes a defesa da privatização nas refinarias da Petrobras se justificaria pela baixa do preço dos combustíveis através da competitividade do setor no entanto junto com a venda dos ativos da empresa que diminui a competitividade da empresa nacional está o PPI preço de paridade de importação responsável pelo aumento sistemático dos preços desde 2016 a experiência internacional mostra que o PPI eventualmente é adotado por países que tem uma elevada dependência das importações de petróleo o exemplo é a Austrália que em 2019 importava mais de 60% de todo o petróleo consumido no país nas regiões nas regiões que são exportadoras de petróleo há um controle muito rígido dos preços dos derivados pois eles se aproveitam dessa condição para subsidiá-los nos momentos em que o barril do petróleo fica mais caro no mercado internacional esses países que são exportadores aumentam o seu ganho nas divisas internacionais esse ganho excepcional auxilia essas nações a subsidiar os preços dos seus derivados no final do ano passado uma matéria do jornal o Estado de São Paulo mostrou que o Brasil foi um dos países onde o preço de óleo diesel vendido nos postos mais subiu no ranking com outros seis grandes consumidores de combustíveis Alemanha Áustria Dinamarca Estados Unidos França e Reino Unido a liderança do ranking seria brasileira se não fossem os sucessivos reajustes de preços da Alemanha desde o fim de 2020 a Petrobras tem alegado que a necessidade de atrair importadores para o abastecimento é fundamental para evitar uma potencial falta de combustíveis no mercado interno motivo pelo qual a Petrobras assinou o termo de conduta junto ao Cade em 2019 e no final temos hoje um sistema de distribuição onde 70% do controle está dividido entre apenas três empresas a Ipiranga Shell e BR distribuidora a pergunta que se faz como esta concentração de mercado privado reduzirá os preços dos combustíveis nós temos nesta comissão geral a grande tarefa de trabalhar pela soberania do país e quando nós tivemos o golpe contra a presidenta Dilma quando assumiu o presidente Temer depois o Bolsonaro a primeira atitude do Temer foi fazer um decreto de desinvestimento pasmem população brasileira um país que se presta um país que quer ter uma pátria se desenvolvendo faz decretos de investimento e não de desinvestimento e logo na sequência nós fomos perdendo a força da Petrobras ela está sendo destroçada as refinarias que nós temos no país estão sendo vendidas e nós estamos comprando exportando diesel combustível bruto importando refinado pagando caríssimo e em função do dólar ainda enfraquecido por causa da desconfiança do setor na economia pelo péssimo governo do governo Bolsonaro o dólar em alta o povo paga essa conta e não aguenta mais só mais de 100 reais o botijão de gás 7 reais o litro de gasolina altíssimo combustível que o caminhoneiro que o agricultor que o produtor que o país precisa nós nos desfazermos a Petrobras nos submetermos a uma lógica do PPI que é o preço internacional é um fracasso para o país por isso é importante nós fazermos esse debate para que a Petrobras seja do Brasil que as refinarias estejam atuando e que haja controle de preço e não vinculado ao preço internacional Muito obrigado deputado Bongás concedo a palavra ao presidente da Petrobras senhor Joaquim Silvio Luna para que possa encaminhar as respostas a esses quatro oradores presidente Muito obrigado senhor presidente gostaria inicialmente de me dirigir e serentir senhor deputado Ed Lopes para ser breve já que meu tempo é curto focar bem nas perguntas deputado sobre a termo Cuiabá ela precisa comprar gás da Bolívia mesmo não tem a Petrobras não tem conexão e não participa dessa comercialização o que a Petrobras fez com a ação dessa técnica foi interceder já que tem negociação com a Bolívia para que ela facilitasse essa negociação a Bolívia está entregando no momento encomendas que ela tem internas e essa finalidade da Bolívia internas e para a Argentina e disse que depois comprometria a entender mas apenas fez uma interconexão nesse sentido ela não tem essa capacidade essa função de interceder para que ela venda ou deixe de vender com essa termoelétrica e nunca teve antes ela não é parte comercial sobre a termo Ceará eu reforço que ela está funcionando a diesel então se ela está funcionando a diesel sobre a manutenção de mexilhão é uma manutenção programada ou seja ela é informada com uma tercedência muito grande do nosso sistema o INDS e mesmo assim atendendo determinações do Ministério de Minas e Energia ela acelerou esse processo das quatro termelhadas dependia dessa necessidade três já estão em condição e no final do mês estará 100% concluída então não comprometendo o momento crítico da crise hídrica que deverá se estabelecer pelo que se sabe em outubro e novembro a respeito de preço de combustível os preços a gente responde por aquele a gente de Petrobras responde por aquele que é parte da sua produção aqui cabe um detalhamento você precisa investir ela tem que ter algum mínimo de lucro para que ela possa investir as empresas que não fizeram isso nós temos em torno do nosso país faliram países que entregaram a OPEP faliram por falta de investimento anualmente ela produz da ordem de um bilhão de barris de petróleo ela tem que repor através de novas vazias em um bilhão de petróleo subir uma escada que desce então ele tem que subir todos os degraus que ele descia para poder ficar no mesmo nível isso aí precisa de investimento e longo e de longo prazo leva-se anos e anos para serem realizadas então o exercício do deputado Lopes era de uma maneira bem sucinta eram essas ideias que eu gostaria de passar para a vossa excelência é com relação ao o senhor deputado Danilo Fortes vai dizer que o povo brasileiro ele pode contar com a Petrobras não seria diferente Petrobras é brasileira do Brasil ninguém tem dúvida disso ela tem ações no mercado é uma bolsa é uma empresa de capital privado mas ela é totalmente focada na hora que ela consegue produzir dividendos o maior ganhador de dividendos disso é o próprio acionista majoritário a exemplo está aí na mídia a surpresa que o ministério com a minha teve com o recebimento do valor de ROID que ela não estava esperada naquele volume e vai receber ainda mais então essa é a contribuição que a Petrobras dá ao invés de estar colocando esse recurso para pagar juros de dívida a banco está colocando esse recurso para gerar bens para a sociedade e aí a definição de onde colocar esse recurso é uma definição que o governo sabiamente sabe como como fazer o navio que saiu do Ceará ele foi para o terminal da Bahia para aumentar a capacidade de gás no Brasil de 7 para 14 o nosso sistema elétrico é um sistema integrado o único estado da federação que não está integrado a ele ainda é Roraima todo o resto é um sistema integrado então ele tem como fazer essa compatibilização do sistema rocando energia de diferentes áreas e a Petrobras não abandonou e jamais fará isso o estado de Ceará pelo contrário a termo Ceará está funcionando com diesel da Petrobras nesse momento ao sair de PECEM a Petrobras ampliou na verdade essa capacidade como eu disse saindo de 37 para 44 milhões de metros cúbicos por dia ao sentir senhor deputado coronel Crisosa queria agradecer primeiro as perguntas a colocação inicial temos que trabalhar juntos para reduzir o custo do Brasil temos que trabalhar juntos e a Petrobras estará pronta para comparecer a qualquer convite que seja para participar de qualquer reunião não só na comissão de Minas e Energia mas de qualquer outra na hora que o congresso necessitar que participe estará pronta para ver como melhor contribuir para o Brasil a Petrobras é parte das soluções a ideia de retirar petróleo do pré-sal para transformar em riqueza é importante nós temos reservas lá dentro a reserva de petróleo ela tem um tempo de utilização temos pressa no pré-sal então temos foco nisso aí por isso tivemos que fazer uma gestão mais completa de portfólio de modo que ela possa investir mais e melhor naquilo que ela tem de melhor e desinvestir em algumas refinarias como foi se sabe em quatro e oito delas que estão previstas para que ela entregando na mão dos terceiros eles possam fazer mais e gerando competitividade e gerar o menor preço para a sociedade e ela paga atributos paga atributos de todos seus investimentos no começo nós apresentamos um valor de tributos de 543 bilhões de tributos que a Petrobras paga paga para a sociedade diferentes níveis do governo com o deputado Boas Gás lembrar só a gasolina ela é feita de petróleo isso não é escolha da Petrobras ela tem outros complementos são colocados patrulhamento do etanol mas ela ela é produzida de petróleo esse todo esse custo que existe de produção tem sido colocado e com o máximo de cuidados na hora de fazer essas mudanças não trouxe esses dados mas nós temos aqui deputado dados em que durante o período grande o preço da petróleo baixou 0,04 tirei esse slide para não ficar engano o tempo enquanto na bomba subiu 0,44 então nessa flutuação nós sabemos que isso aí é uma série de incidência de imposto mas não tem a ver com o custo da produção da Petrobras ela não passa a volatilidade momentânea dos preços internacionais de petróleo tudo verifica se aquela mudança é estrutural ou se é conjuntural aquilo que é estrutural a Petrobras absorve verifica esses movimentos que acontecem e procura entender o máximo possível essa lógica de mercado em termos de venda a Petrobras vendeu a Relan para Mubadar vendeu a de Manaus também e tem mais das 8 tem mais 6 hidrelétricas 3 como é que se diz refinando para poder ser alienada elas vão ser essas refinarias elas vão ser colocadas num preço justo duas delas a da René está da Repar no Pará e no Pernambuco os preços não foi compatível então deu vazia ela vai retornar esse porcento de investimento exatamente para gerar maior competitividade no mercado e cumprindo uma lei para que houvesse a lei que define que o mercado deve ser deve sair essa parte que foi que era no início a concepção da Petrobras que era ela tinha um monopólio sobre o mercado então encerrar esse monopólio de modo que haja uma competitividade interna faço questão de destacar um dado hoje existe no Brasil explorando petróleo cerca de 30 grandes empresas a Petrobras é uma é uma delas aqui e se elas estão é porque tem mercado para isso elas exportam elas vendem internamento então a Petrobras faz parte desse complexo de empresas que investem no Brasil o interesse da Petrobras é o Brasil quando ela gera lucros ela está vendo o Brasil foi feita a pergunta qual era a dívida que a Petrobras tinha ela já ela já trabalhou seis meses para pagar a dívida já valeu um valor muito pequeno em relação a sua dívida de quase 160 bilhões hoje a empresa está saneada está indo para o seu patamar que ela precisa de encerrar a dívida em vez de produzir recursos trabalhar seis meses por ano para pagar juros de dívida ela trabalha para entregar esse recurso ao seu acionista majoritário que é o governo federal era isso muito obrigado presidente próximo orador inscrito deputado irã Gonçalves cinco minutos a vossa excelência obrigado muito bom bom dia bom dia bom dia presidente artulira bom dia a todos bom dia presidente silva luna bom dia presidente da comissão de minas e energia meu querido colega e amigo pessoal edu lopes autor desse requerimento muito pertinente danilo fortes senhoras e senhores deputados do plenário e que nos acompanham remotamente meu povo brasileiro presidente silva luna eu queria pedir venha a vossa excelência inicialmente para fazer uma referência ao ao ministro de minas e energia bento albuquerque o trabalho do governo do presidente bolsonaro tendo a frente do ministério de minas e energia ministro bento tem gerado muita muita expectativa positiva ao nosso estado de roraima que como o presidente silva luna falou há pouco é o único estado brasileiro não interligado ao sistema nacional de energia e a ida do presidente bolsonaro a boa vista no dia 29 próximo gera a expectativa de que o presidente da república vai anunciar a assinatura da ordem de serviço para começar o nosso linhão que vai interligar Tucuruí a boa vista é uma é um sonho de quando eu ainda não tinha cabelos brancos e é uma licitação que foi feita há 11 anos líder cacá mas o governo brasileiro já repactou os custos dessa licitação com o consórcio que vai fazer essa linha de transmissão e certamente daqui dois anos e pouco nós teremos roraima ligado ao sistema nacional de energia além do que o presidente da república vai inaugurar com o governador Antônio Denário uma planta a gás Jaguatirica 2 que gerará 140 mega de energia para o nosso estado mitigando muito a utilização de combustível fóssil de diesel para gerar energia no nosso estado a nossa planta a diesel se Deus quiser a partir daqui duas, três semanas será apenas o nosso backup de segurança energética no nosso estado mas eu também queria fazer uma referência à gestão da Petrobras que deu um lucro líquido em 2000 só no segundo trimestre presidente Arthur de 2021 de 42.8 bilhões de reais ao país ao Brasil porque o governo brasileiro é o maior acionista dessa dessa companhia ela reverteu um prejuízo de 2.7 bilhões no ano passado e a alta foi de 3.572% no lucro líquido da empresa todos esses números nos enchem de orgulho mas quando a gente anda eu, Edio a nossa bancada do nosso estado lá pelo Caro Hebe lá pelo São Luís lá no Baliza que são municípios que distam 400, 300 quilômetros da nossa capital muitas pessoas nos pedem ajuda para comprar um botijão de gás que custa lá deputado Danilo um preço muito parecido com o sertão do Ceará 130, 135 reais isso impacta muito na vida na sobrevivência do cidadão brasileiro e eu sei da preocupação do governo Bolsonaro em tentar diminuir esse preço e isso é uma responsabilidade de todos nós não é só do governo querido Aluísio é do governo é do parlamento é da Petrobras enfim é de todos os entes dos governos estaduais para que nós passamos um grande pacto nacional que pode ser inclusive através da reforma tributária que o presidente Arthur pautou aqui e que na sua plataforma de candidatura a essa casa ele prometeu que iria pautar pautou e o relator Celso Sabino fez um relatório extremamente consistente e que está no Senado para ser aprovado que nós certamente vamos conseguir diminuir o sofrimento do povo brasileiro através de uma diminuição eficiente prática dos preços da gasolina do óleo diesel e do gás liquefeito de petróleo que impactam tanto na nossa vida e aqui eu vou emprestar um pouco das palavras do meu querido amigo Coronel Crisóstomo Coronel Crisóstomo com muita propriedade diz aqui não adianta desdiversarmos falarmos palavras difíceis aqui se lá na ponta as pessoas mais humildes desse país nós não conseguimos com toda a eficiência de gestão da Petrobras e com toda a preocupação do governo brasileiro diminuirmos esse custo que tem sido completamente dissociado da realidade econômica da maioria do povo mais pobre no nosso país muito obrigado ao autor do requerimento e eu espero que nós passamos aqui dar uma resposta efetiva ao nosso povo muito obrigado a todos deputado Osmar Terra como próximo orador na sequência do deputado Osmar Terra deputado Otávio Leite Danilo Cabral Mar Nascimento não tem inscrição de vossa excelência não aqui mas perdão deputado Cacá é porque chegou agora às 10h33 eu não tinha visto quer falar vossa excelência agora deputado Osmar muito obrigado deputado Cacá perdão eu não tinha visto aqui senhor presidente senhor Arthur Lira presidente Joaquim Luna da Petrobras Ed Lopes presidente da comissão Danilo Fortes autor do requerimento eu queria cumprimentá-los dizer que é um bom momento é um momento precioso que a gente tem para ter uma ideia e a dimensão do que é o trabalho feito na Petrobras por um presidente comprometido com o país o nosso querido presidente Joaquim Luna general foi nosso ministro da defesa tive a oportunidade de conviver com ele como ministro eu do desenvolvimento social e ministro da defesa do governo Temer e sempre muito tranquilo ajudando a agregar a resolver crises a encaminhar propostas ele também ajuda muito e ajudou muito no Itaipu binacional Itaipu pela primeira vez avançou em investimentos no país coisa que não havia acontecido antes e fez uma grande gestão lá e agora está dando a sua contribuição na Petrobras eu quero dizer também que ele está em excelente companhia com o ministro Bento Albuquerque almirante Bento Albuquerque que é o ministro de Minas e Energia que está investindo muito e o deputado Danilo Fortes sabe disso na energia renovável eu vejo pelo relatório que o ministro que o presidente Luna fez um avanço importante pela primeira vez desde 2015 a Petrobras deu dividendos esse ano 20 bilhões para a economia do país certamente foram muito importantes no combate à pandemia e ajudaram nesse combate à pandemia ajudaram na recuperação econômica o país está passando agora por um grande processo principalmente a partir da grande prosperidade do agronegócio de recuperação econômica é bom a gente falar das coisas positivas porque a minha região que é uma região produtora no interior do Brasil hoje passa por um momento único de prosperidade de prosperidade não tem desemprego está aumentando o comércio aumentando toda a atividade inclusive da construção civil isso se deve também a uma política do presidente Bolsonaro que passa pela economia que passa e também teve essa contribuição da Petrobras o que eu também participei da greve ajudei a articular o fim da greve dos caminhoneiros articulei a reunião final que terminou com a greve dos caminhoneiros num domingo à noite no Palácio do Planalto e vi o drama todo que é o custo do combustível e é bom que se diga que desde aquela época o combustível teve pouco pouco aumento desde 2018 nós estamos em 2021 existe uma oscilação de mercado oscilação de preço oscilação do dólar tudo que influencia mas é importante dizer que a Petrobras está cumprindo um papel importantíssimo primeiro de sobreviver eu vi aqui um deputado a oposição falando como se o PT não tivesse responsabilidade nenhuma nessa crise da Petrobras o PT destruiu a Petrobras o petrolão destruiu a Petrobras são bilhões e bilhões de reais compraram usinas sucateadas no exterior por bilhões de reais roubaram o que mais do que se imaginava e agora vem aqui cobrar que a Petrobras tem que funcionar que a Petrobras está funcionando muito bem eu acredito e queria fazer uma proposta aqui presidente Luna que nós tivéssemos uma um um grande entendimento com os governadores metade dos impostos que a Petrobras paga que é cobrado em cima do preço da Petrobras é dos governos estaduais eles tem que ter sensibilidade eles fazem esse cálculo em cima de um preço fictício que não é o preço real do combustível e sempre para mais está na hora desses governos estaduais que foram tão ajudados pelo governo federal nessa pandemia que receberam recursos extraordinários que nunca haviam ido para governos estaduais e municipais está na hora de ter compreensão e colaborar para que mesmo no momento em que se reduz o preço do dólar se melhore o mercado internacional que a Petrobras que a Petrobras que cobra dois reais que realmente tem muita dificuldade em diminuir isso e isso repercutiria de forma negativa não tem como uma empresa do tamanho da Petrobras ter reduzir mais do que está reduzindo mas os impostos sim os impostos são dois terços do preço do combustível vamos fazer um grande entendimento para isso e reduzir o preço muito obrigado deputado Osmar deputado Cacá Leão senhor presidente deputado Arthur Lira cumprimentar também o presidente da comissão de Minas e Energia querido amigo deputado Ed Lopes cumprimentar o autor do requerimento também competente deputado do nosso querido vizinho estado do Ceará deputado Danilo Forte cumprimentar o nosso presidente da Petrobras general Silva e Luna dizer general que eu fui um dos parlamentares desta casa que mais comemoraram a vossa assunção a presidência desta tão importante empresa talvez vez a empresa pública mais importante do estado brasileiro por conhecer a sua capacidade de gestão à frente do ministério de justiça e após o ministério da segurança pública e saber que a nossa querida Petrobras está em boas mãos cumprimentar também a sua equipe que se faz presente aqui neste momento mas presidente nós vivemos hoje no nosso país talvez um dos momentos mais difíceis meu querido deputado Lucas Virgílio a gente discute diariamente o preço dos nossos combustíveis e ao mesmo tempo a gente vê na outra ponta a divulgação dos lucros bilionários da Petrobras eu pergunto ao presidente general Silva e Luna se não chegou a hora da Petrobras fazer um encontro de contas com o povo brasileiro afinal o povo brasileiro o estado brasileiro é detentor de 51% das ações da Petrobras uma empresa que lucrou neste último ano cerca de 43 bilhões não me recordo agora de se de dólares ou se de reais falar também presidente e aí tem um pedido aqui uma pergunta do querido deputado Evair de Mello do Espírito Santo que tanto nos honra a nossa bancada progressista que é se a Petrobras vai assegurar fornecimento de gás natural para a térmica de linhares no Espírito Santo se essa se o Espírito Santo estará assegurada a sua participação no leilão do mês de dezembro e que o Espírito Santo só tem uma UTEA gás de 200 mega embora seja um dos grandes produtores de gás natural do Brasil então presidente as nossas palavras são mais um pedido deputado Edil Lopes do povo brasileiro de se não chegou a hora da Petrobras fazer e conversava pouco com o deputado Ricardo Barros e ele falava de subsídios que o governo teria que aportar na Petrobras quando no nosso entendimento o jogo teria que ser ao contrário acho que chegou a hora da Petrobras devolver ao povo brasileiro os investimentos que foram feitos baixando verdadeiramente o preço da gasolina do óleo diesel e do gás de cozinha muito obrigado presidente próximo orador pelo PSDB deputado Otávio Leite senhor presidente deputado Lira eminente general presidente da nossa Petrobras general Luna duas observações muito diretas há uma velha máxima que sustenta que a obra mais cara é aquela que não é concluída eu penso que no Brasil não há exemplo mais lapidar que não seja o que aconteceu com o Comperge no estado do Rio de Janeiro que se propunha ser um grande polo petroquímico e de produção de refino de petróleo ali uns dizem 14 outros 12 bilhões de dólares foram inseridos e no entanto o Comperge não concluiu-se ali foi um absurdo eu não vou entrar nos detalhes do assalto que promoveram na Petrobras vamos olhar para frente o importante é que tenhamos um caminho para o Comperge portanto eminente presidente a minha indagação como representante do estado do Rio de Janeiro é no sentido de saber qual é o plano da Petrobras para o Comperge alguns falam que serão necessários 2, 3 bilhões de dólares o caminho é uma parceria o caminho é um desinvestimento mas há que se ter um caminho portanto ali o que se investiu é uma fábula gigantesca e no entanto nós precisamos de uma resposta para que o desenvolvimento daquela região sabemos do gás lube sabemos do gás sabemos da linha de processamento do gás esse é um fato mas o refino o trem do refino é preciso ter continuidade portanto eu queria aqui trazer as preocupações de todos de Itaboraí de todos de São Gonçalo do estado do Rio de Janeiro acerca do Comperge que tem um potencial gigantesco de geração de emprego de renda e de dividendos para o estado do Rio e para o país portanto a indagação eminente presidente é sobre qual é o plano da Petrobras para o Comperge esse é um ponto e aproveito a oportunidade de trazer também uma preocupação muito grande dos moradores de uma região do Rio de Janeiro a Barra da Tijuca em especial porque sabemos que a exploração em plataforma continental requer uma logística toda específica transporte aéreo e o offshore é muito utilizado na base do aeroporto Jacarepaguá e Barra da Tijuca nós já tivemos N reuniões com DSEA com Infraero com Anac e no entanto as rotas que ali estão estabelecidas não vem sendo respeitadas e o contratante dos serviços aeronáuticos de fluxo de transporte de pessoal é a Petrobras portanto eu queria fazer um apelo eminente presidente em nome aí da sociedade civil da Barra da Tijuca do estado do Rio de Janeiro que vive um cotidiano de decibéis insuportáveis por conta da operação dos helicópteros que ali trafegam é portanto necessário se encontrar um caminho uma variante algo que efetivamente diminua esse transtorno o desenvolvimento traz alguns transtornos todos sabemos mas é incompatível uma coexistência com esses barulhos insuportáveis eu faço aqui portanto também a palavra trago a palavra daqueles que vem reclamando muito acerca desse problema portanto são essas duas preocupações bem objetivas eminente general o Comperge qual o futuro do Comperge dois vamos ajudar a resolver esse problema que atordoa o cotidiano de milhares de pessoas no Rio de Janeiro por conta da operação offshore e os decibéis insuportáveis muito obrigado senhor presidente era o que tinha apresentado eu queria só como orientação aqui como nós estamos numa sessão da comissão de minas e energia trazida ao plenário tanto o presidente como o relator me solicitaram dois ou três minutos de réplica algumas respostas eu sigo na sequência com os oradores inscritos então deputado Hélio Lopes por três minutos na sequência deputado Danilo Cabral Danilo Fortes e na sequência deputado Danilo Cabral e o Mara Nascimento senhor presidente eu gostaria de me dirigir ao presidente da Petrobras em duas questões muito pontuais nós temos um conjunto de três usinas geradoras senhor presidente com contratos indisponíveis cujo montante de geração possível seria da ordem de 3.800 megawatts estamos falando da termo Fluminense da termo Santa Cruz no Rio de Janeiro com capacidade de 350 megawatts e da termo Linhares que o deputado Cacá ainda se referiu a pouco temos também um outro conjunto de termos sem gás que não está tendo recebimento de gás Uruguaiana com 640 megawatts Cuiabá 530 megawatts e o presidente e o presidente já falou aqui que a responsabilidade não é da Petrobras e a termo Fortaleza com mais 350 a somatória de todo esse conjunto é de aproximadamente 3 mil megawatts de energia portanto não estamos falando aqui de um potencial instalado qualquer nós estamos falando aqui de algo ao redor de um terço de toda a energia que a grande São Paulo demanda mas ainda senhor presidente o momento que estamos passando ninguém do setor pode alegar inocência ou obra do acaso porque nós temos um período de seca de estiagem contínua que já duram sete anos quando no ano passado na estação chuvosa na região centro-oeste e sudeste onde estão concentrados os grandes lagos os grandes reservatórios quando não choveu o suficiente na segunda quinzena de outubro novembro dezembro janeiro ali já estava estabelecido para onde estávamos caminhando e o que nós podemos afirmar senhor presidente é que houve uma sonolência dos diversos atores responsáveis pelo setor a Petrobras não cuidou das devidas manutenções manutenções e eu vi aqui o presidente falar do navio gaseificador que estava lá no nordeste assim é o sistema de mexilhão assim é o sistema da termo rio ora se não choveu o suficiente quando é a estação própria nós não tínhamos que está esperando o milagre as providências não foram tomadas essa que é a grande verdade e ficamos à mercê do acaso só agora e só agora quando a situação já é praticamente irreversível porque não há como se construir termos de grande potencial da noite para o dia não há como fazer nenhum milagre no setor hidro é que o governo anuncia tímidas ações para a economia do consumo de energia então senhor presidente silva e luna eu gostaria que vossa senhoria nos respondesse de maneira muito pontual a questão dessas seis termos que eu acabei de mencionar aqui obrigado presidente deputado danilo rapidamente a réplica de vossa excelência deputado danilo forte na sequência deputado danilo cabral senhoras e senhores deputados eu acho que a evolução do debate está muito bom e a participação está muito ativa mas tem algumas questões que eu acho que ainda estão em aberto que o doutor joaquim silva e luna poderia nos ajudar inclusive nós queremos ajudar a petrobras todos nós aqui estamos emanados no sentido de ajudar a petrobras e ajudar o brasil se o interesse da petrobras é o brasil o interesse da petrobras vai além inclusive de podermos amenizar os efeitos dessa crise para o povo brasileiro que é o dono do brasil e essa é a nossa preocupação é a preocupação de como a gente chegar e poder amanhã dizer que dessa reunião aqui nós tiramos resoluções que foram positivas para diminuir o custo o preço final tanto da energia como dos combustíveis como também da oferta da produção da geração e eu acho que é importante inclusive que o nosso presidente Joaquim tenha conhecimento de fatos reais por exemplo quando fala que as térmicas estão rodando a térmica fortaleza está parada nem a óleo diesel está rodando que é mais caro é mais poluente é um atraso inclusive do ponto de vista climático que o mundo está atravessando mas e a térmica do Ceará está rodando ainda aquém da sua capacidade ela tem 220 megawatts de capacidade e está rodando com 176 a mesma coisa está acontecendo ainda pior no Vale do Açul que é a térmica do Rio Grande do Norte ela tem capacidade de 350 megawatts e está funcionando com apenas 110 enquanto isso tem uma lógica inversa que eu ainda não consegui entender como é que as térmicas que são na saída do pré-sal no Espírito Santo e no Rio de Janeiro estão paradas por falta de fornecimento de gás a térmica Norte Fluminense está parada a térmica Linhares que aqui o deputado Hélio Lopes já colocou está parada a térmica Santa Cruz de Furnas lá em Minas Gerais está parada também e são a boca de saída do pré-sal então eu acho que tem uma lógica que ainda não está explicada que é o seguinte está sendo priorizado ou não térmicas caras em detrimento das térmicas que prometem energia mais barata esse é o grande questionamento porque há inclusive estudos que levantamentos que estão sendo colocados que térmicas caras estão sendo priorizadas na oferta do gás quando as térmicas mais baratas que diminuem a conta para o bolso do consumidor final estão sendo tratadas de forma retardada ou com não entrega como é o caso inclusive aqui exemplificado dessas térmicas que nós já colocamos então diante disso eu acho que a gente está aqui disposto a ajudar a Petrobras como sempre ajudamos fomos nós que capitalizamos a Petrobras no seu momento mais crítico e é exatamente esse congresso essa casa que pode inclusive buscar essa pactuação essa pactuação que foi defendida por todos os capitais que aqui falaram eu acho que a medida provisória 1069 ela vai ajudar o Brasil a entender que precisa de uma equação que possa lá na ponta apresentar um resultado favorável ao povo brasileiro diminuindo e dando transparência a questão da formatação do preço do gás e dos combustíveis e que a gente possa inclusive criar alternativas de arrecadação para os estados e municípios que agora inclusive esses que estão térmicas que estão a óleo diesel estão arrecadando mais porque estão arrecadando no óleo diesel deputado Danilo Cabral senhor presidente Arthur Lira senhor presidente da Petrobras general Luna implementando aqui presidente eu preste que incorpore o tempo de lida do partido por favor PSB implementando também aqui 10 minutos a vossa excelência vocês estão errando o tempo aí são 5 mais 5 obrigado cumprimentando o deputado Danilo e cumprimentando o deputado Hélio também senhor presidente o Brasil está mergulhado em uma grave crise econômica e social a proporção de pessoas em situação de pobreza atingiu a triste marca de 34 milhões de brasileiros vivendo nessa condição o desemprego atinge 15 milhões de brasileiros segundo dados divulgado pela Fundação Getúlio Vargas a renda média do brasileiro incluindo informais desempregados atualmente está 9.4 abaixo do final de 2019 o número ainda mais sentido entre a metade mais pobre da população cuja perda de renda é de 21% em meio a esse contexto isolador vimos a inflação impulsionada pelo preço dos combustíveis correr ainda mais o poder de compra das famílias a mudança na política de preço da Petrobras senhor presidente que passou a adotar o preço da paridade de importação praticada a partir de 2016 inseriu o Brasil em uma espiral inflacionária com as consequências gravíssimas para a economia e para a vida das pessoas essa é uma realidade característica de países que não possuem petróleo e um parque de refino capaz de abastecer a população que portanto tem que importar produtos o que nem de longe se assemelha ao caso do Brasil a nova política que é condicionada pelas oscilações do dólar e pelo preço do Brasil no mercado internacional desconsidera a capacidade de produção e refino que a Petrobras possui imagine que de 2016 a 2020 a produção nacional de petróleo cresceu 18% e chegou a 3.7 milhões de barris equivalentes por dia no quadro mundial o Brasil ocupa lugar de destaque que em 2019 foi o décimo maior produtor possuía o nono maior parque de refino com uma capacidade de 12,4 milhões de barris por dia e também o nono maior consumidor de petróleo do mundo além disso vale destacar que ainda que os custos da produção de petróleo refinados aqui no Brasil tem caído sistematicamente em razão dos ganhos de eficiência que a empresa vem obtendo segundo os relatórios de produção da empresa o custo médio de extração de petróleo incluído as participações governamentais passou de 16 dólares o barril em 16 para 12 dólares em 2020 uma redução de 22% graças também aos bons resultados do pré-sal também a queda de 31% no custo da produção das refinarias de petrobras de 2,5 barril para 1,7 no mesmo período além disso apesar disso o preço praticado pela estatal é equivalente a um mero importador em que além de adotar a política de paridade internacional ela sequer tem utilizado suas refinarias em capacidade plena o que inevitavelmente estimula o aumento da importação apesar da União exercer o controle majoritário sobre a empresa a atual política de preço revela-se radicalmente contrária aos interesses da sociedade que se vê submetida à inflação e aos prejuízos causados por a cadeia produtiva enquanto seus acionistas desfrutam de lucratividade dessa política já foi falado aqui do lucro da ordem de 42 bilhões recentemente não resta dúvida que enquanto vigorar a atual política de preço de paridade pela importação os combustíveis e o gás de cozinha continuarão a pressionar a inflação e a deteriorar o poder de compra do trabalhador não é à toa que foram estes os componentes que mais aumentaram no acumulado do primeiro semestre deste ano e também em 12 meses segundo os dados elaborados pelo DIESE com base no IPCA e divulgado pelo próprio BGE em 12 meses a gasolina acumulou alta de 39% e o diesel de 33% o impacto sobre a população é muito grave já que embora o salário mínimo tenha sido reajustado de apenas 5,6 o gás do botijão já acumulou uma alta nas revendas de 24% chegando agora a quase 130 reais para o consumo do final e a gasolina a 7 reais presidente nas bombas o óleo e o diesel que afeta toda a cadeia produtiva que depende do transporte rodoviário para a distribuição do país aumentou 28% até agosto e 35% nos últimos 12 meses portanto senhor presidente é imperativo modificar a atual política de preço de modo que seja preservada sim a saúde financeira da empresa mas ao mesmo tempo seja assegurada uma precificação compatível com a realidade brasileira foi nesse sentido senhor presidente Arthur Lira senhor presidente Petrobras que nós apresentamos o PSB tem uma lógica de procurar fazer a crítica mas também apresentar alternativas a solução do problema porque como foi dito aqui por muitos é o que nós queremos com essa audiência com essa sessão aqui é apontar um caminho que de fato dê a tranquilidade para o cidadão e para aqueles que empreendem do ponto de vista de ter um preço de combustível de gás de petróleo no Brasil que seja compatível com aquilo que é a realidade do Brasil hoje e nós apresentamos uma proposta o PSB apresentou uma proposta é o PL 1294 eu vou passar a mão de vossa excelência que cria um fundo nacional de estabilização do preço dos combustíveis com o objetivo de reduzir a volatilidade dos preços dos derivados de petróleo no mercado interno criando uma reserva monetária ou um fundo para reduzir os preços cobrados nas distribuidoras nacionais eventuais necessidades de importação devido a derivada de petróleo por parte da Petrobras e de outras empresas importadoras receberiam a partir desse fundo uma subvenção econômica de modo a tornar a atividade competitiva o fundo nacional de estabilização de preços de combustíveis aponta como uma base de arrecadação de imposto sobre a exportação do petróleo bruto é essa uma proposta que está aqui consignada apresentada pelo nosso partido eu vou encaminhar isso a vossa excelência o Brasil está se tornando um grande exportador de petróleo e um grande importador de derivados esse quadro precisa ser revertido em razão das sérias consequências para a economia nacional decorrente dessa situação a incidência de um imposto sobre exportação do petróleo bruto é uma maneira inclusive de se incentivar a manutenção a construção e o avanço das refinarias também no país garantir autossuficiência em derivados e constituir uma reserva monetária para reduzir e estabilizar o preço no mercado interno só para estar como um dado dados de 2019 a exportação de petróleo totalizaram 24 bilhões e as exportações 4.6 bi para uma líquida mínima de 10% se fosse estimado das importações líquida de 19 bilhões haveria uma fonte de recursos da ordem de 1.9 bilhões de reais que poderia justamente servir a esse objetivo de criar esse fundo que garantiria enfim uma redução do impacto da volatilidade do preço sobretudo no consumidor final então com essas medidas a gente teria também novas refinarias haveria uma oferta maior de derivados de petróleo e uma consequente também queda de preços do petróleo no Brasil então dito isso senhor presidente eu queria passar a vossa excelência esse nosso projeto que é o PL 1294 para consideração também da parte do governo e desta casa como alternativa para a gente buscar o fato é que como foi dito aqui por muitos nós estamos vivendo hoje general Peternelli uma grave crise na verdade um conjunto de crises de natureza sanitária mas sobretudo de natureza econômica e social que tem penalizado sobretudo a população mais vulnerável do nosso Brasil nós temos hoje no Brasil 20 milhões de brasileiros que se encontram na extrema pobreza na extrema miséria e a inflação tem ainda penalizado ainda mais essas pessoas o preço sim que está estabelecido hoje por um botijão de gás a mais de 100 130 reais uma gasolina na casa dos 7 reais é uma dura pena ainda mais sobre as pessoas que estão passando por essa situação de dificuldade e a gente precisa ter de forma muito séria e responsável também aqui um compartilhamento das decisões das responsabilidades sim claro que a gente tem aqui um olhar sobre essa política de preço como um olhar central estratégico mas a gente precisa reconhecer que as responsabilidades que hoje são compartilhadas pretensamente por estados sobretudo quando são atribuídas responsabilidades em cima da carga tributária aquela que está do ICMS não é o fator preponderante compõe sim o preço dos combustíveis é natural está nas contas que foram apresentadas aqui por vossa excelência mas se a gente pegar por exemplo o dólar em 2011 equivalia a 1 dólar e 50 centavos de real hoje deputado Arlindo está na casa de 5 reais e 50 centavos quando a gente pega o preço do gás lá atrás de 2011 era 2 da gasolina 2 reais e 60 hoje a gasolina está batendo a casa dos 7 reais e o imposto de circulação sobre mercadoria de serviço ICMS é o mesmo imposto não houve alteração por parte dos estados até por conta dessa crise que a gente vive do ponto de vista fiscal federativa mas os estados têm preservado a líquida do ICMS então está muito claro que a conta não se deve a variação do ICMS até porque ela não houve o que houve sim foi uma política de preços implantada pela Petrobras que vinculou o mercado interno ao dólar e ao preço do barril lá fora e é isso que está impactando tudo isso por isso que é fundamental que esta casa aponte uma iniciativa e aqui a gente está apresentando uma alternativa para que o governo federal a política de preços adotadas hoje pela Petrobras ela crie um instrumento que não permita mais essa volatilidade que só penaliza o cidadão brasileiro obrigado e parabéns ao presidente também por essa iniciativa obrigado deputado Danilo deputado Elmar Nascimento deputado Elmar presidente eu queria parabenizar a vossa excelência pela iniciativa de trazer e transformar essa reunião que foi requerida por diversos parlamentares da Comissão de Minas e Energia transformando em Comissão Geral e dizer que não tenho qualquer reparo a fazer quanto a exposição do presidente da Petrobras com referência a condução da empresa do ponto de vista de uma empresa que tem um norte que vise o lucro uma empresa que tem um comportamento de empresa privada pergunta que não quer calar em cada um dos lugares que a gente chega em que somos questionados com relação ao preço do gás com relação a crise hídrica que é iminente no nosso país é se a condução da Petrobras ela vai ao encontro dos superiores interesses do seu sócio majoritário que é o povo brasileiro é essa a pergunta e o objetivo dessa Comissão Geral aqui hoje e aí eu quero trazer algumas questões importantes relacionadas a isso Presidente parece que nós brasileiros não entendemos nada de gás o senhor imagina que o gás natural que é feito ele importado do Catar que fica 3.500 quilômetros é vendido no Brasil ao preço de 3.6 dólares isso significa que o preço médio do serviço de exploração liquefação transporte estocagem e requalificação como é que pode explicar então que o consumidor brasileiro tem que pagar de 8 a 10 dólares pelo pelo mesmo gás pelo gás do pré-sal e aí eu tenho uma tabela aqui Presidente que gostaria de estender inclusive ao Presidente da Petrobras de que do preço de compra da Petrobras dos produtores do pré-sal da Petroenergia de Pitiguari por exemplo 2.49 dólares da Repsol 2.20 da Chevron 1.22 aí pasme na Shell no campo de produção de PC10 3 centavos de dólar e aí nós temos notícias de que de que a Agência Nacional de Petróleo autorizou a Shell a importar 22 bilhões de metros cúbicos de gás natural até março de 2024 ou seja a Petrobras compra num preço médio de 2,50 dólares e vende a 10 só porque passa no gasoduto de transporte da Petrobras isso não é possível porque nós votamos aqui uma lei de gás que foi prometido pela economia de que haveria uma redução do preço de gás de lá pra cá já se aumentou quase 60% do valor do preço do gás enquanto que a Petrobras está tendo um lucro absurdo e aí nós não vamos falar que é patrimônio brasileiro porque tem os sócios minoritários os sócios majoritários esse sim é o consumidor brasileiro o povo brasileiro que está tendo que pagar por esse absurdo e aí eu queria chamar a atenção para uma outra coisa que para mim é um escândalo que não é de responsabilidade presidente Joaquim Luna de vossa excelência mas que aconteceu na Petrobras que foi antes do senhor chegar no ano de 2009 a lei prorrogou todas as autorizações dos gasodutos da Petrobras por 30 anos sem nenhum pagamento adicional para a União porque o monopólio do transporte de gás é da União e havia uma concessão da Petrobras de 30 anos mesmo tendo beneficiado a petroleira com essa vantagem que aí é de uma sociedade não é do povo brasileiro porque existem os sócios minoritários a estatal não reduziu um real na tarifa de transporte e gás natural ao contrário Petrobras aproveitou-se disso e cometeu apropriação em débita ela vendeu gasodutos para empresas privadas a NTS e a TAG por cerca de 90 bilhões a Petrobras vendeu o que não era dela o ato autorizativo é exclusivo do concessionário se ela pretendia vender os gasodutos deveria que devolver a União que é a real proprietária no máximo a União poderia indenizá-la pela parcela do investimento ainda não amortizada o que nesse caso não existia porque os gasodutos estavam completamente amortizados todos eles eram antigos e já estavam pagos apesar de pagos os novos compradores não reduziu em um centavo as tarifas cobradas por que presidente não utiliza esses 90 bilhões que está no balanço da Petrobras mas é de patrimônio da União para fazer uma política de redução do preço de combustível e do preço de gás beneficiando a todos os a todos os consumidores brasileiros e aqui eu tenho em minhas mãos documentos de 21 de junho de 2021 dos distribuidores de gás todos eles alertando a ANP e alertando a Petrobras do crime que estava sendo cometido de apropriação de indébita pela Petrobras de algo que não era dela de patrimônio da União e quando a gente fala em Petrobras repito tem os minoritários que foram beneficiários de uma venda que não é dela bem com o objetivo de tentar chegar a uma conclusão de uma pergunta que eu falei no início e que não quer calar que é se a condução da política da Petrobras vai ao encontro dos interesses do sócio majoritário que é o povo brasileiro nós elaboramos aqui algumas perguntas que eu gostaria que o vossa excelência fosse possível pudesse responder primeiro com relação a térmica e a crise energética qual é o tamanho do parque termoelétrico da Petrobras hoje quantos gigawatts ele fornece para o sistema interligado nacional dois a parada técnica da plataforma de mexilhão afetou quantas térmicas da Petrobras e de outras empresas três com a atual crise hídrica porque a parada técnica não foi postergada é um absurdo a paralisação do Rota 1 tirando com a crise hídrica iminente com perspectiva inclusive de apagão você tirar 3 mil gigawatts de fornecimento porque não jogou essa manutenção para janeiro o deslocamento do navio de regras do PSC para o sudeste não afetou o fornecimento para as térmicas do nordeste 5 a redução da oferta de gás com a parada de mexilhão afeta outros segmentos além das termoelétricas 6 quais as medidas adotadas para a substituição de energia elétrica por outros combustíveis nas unidades consumidoras da Petrobras 7 quais as indústrias que a Petrobras identificou como potencial de redução do consumo de energia elétrica substituindo a produção de energia por outros combustíveis e aí outras perguntas relacionadas a oferta e contratos de gás 8 em agosto a Petrobras comunicou à distribuidora da região nordeste que deixará de suprir a região o que motivou essa decisão 9 a Petrobras fez alguma análise técnica dos impactos dessa decisão para o mercado de gás 10 essa decisão não contraria o TCC assinado com o Cade reforçando o poder de monopólio da Petrobras 11 a Petrobras apresentou propostas para as chamadas públicas de aquisição de gás realizadas pelas distribuidoras 12 é fato que as propostas que desvinculam o custo-molécula do gás a ser adquirido do custo de transporte foram retiradas e ofertadas apenas para contratos entre aspas casados de molécula mais transporte qual o motivo da retirada da primeira proposta 13 para a Petrobras esse tipo de contrato entre aspas molécula mais transporte não desfavorece o modelo de transporte de entrada e saída defendido pela companhia e nem descumpre o TCC ao restringir a operação de outros agentes 14 e última a Petrobras no momento é a única carregadora de gás em atividade no país acompanha e informa a ANP dados sobre a capacidade real que ocupa dos gasodutos de transporte esses dados são confidenciais porque como nós votamos a lei de gás aqui que autorizamos a venda dos gasodutos a Petrobras não informou que tem um contrato assinado que praticamente continua a ter o monopólio do uso desses gasodutos então presidente com a resposta a essas perguntas é que a gente vai tentar enxergar o que hoje eu absolutamente estou convencido que a política da Petrobras e não me convenço se convenço esse argumento de que está gerando impostos para o país porque qualquer grande empresa privada gera imposto para o país a Vale do Rio Doce qualquer grande empresa gera imposto de que isso é suficiente porque senão era só a gente privatizar a Petrobras a gente quer saber é como estatal indutora do desenvolvimento e que tem que pensar no social tem que pensar no povo brasileiro que é o seu maior acionista se essa política está associada a esses preceitos e é o que o governo quer sobretudo para que a gente assegure planejamento uma política associada com o Ministério Ministério das Minas e Energia de sorte a gente evitar que a crise hídrica que nos o apagão que vai jogar por fora todo o trabalho empreendido tanto aqui no Congresso quanto pelo governo Ministério das Minas e Energia muito obrigado próximo orador deputado Kleber Verde cinco minutos na sequência deputado Paulo Ramos e o presidente da Petrobras senhor presidente deputado Arthur Lira quero cumprimentá-lo ao tempo em que cumprimento também os nobres colegas da Comissão de Minas e Energia e a todos que participam nesta manhã da Comissão Geral para discutir exatamente os altos preços do combustível da energia ao mesmo tempo quero cumprimentar saudar o presidente da Petrobras general Joaquim Silva e Luna pela oportunidade pela presença de estar nesse debate conosco e esta é uma comissão muito importante seu presidente até porque o Brasil vive atualmente uma grave crise hídrica 20 anos após enfrentar um drástico racionamento de energia a crise desencadeada pela escassez de chuva de chuva nas regiões onde estão localizados reservatórios de hidrelétrica no começo do ano se agrava ainda mais com os atrasos no investimento de geração e transmissão de energia o Brasil o Brasil o Brasil o Brasil o uso recorde de termoelétricas movidas a gás e carvão mineral fontes inclusive é bom que se diga campeãs em poluição atmosférica configurando um retrocesso que precisa ser discutido e ser encontrado novos caminhos o aumento constante dos preços de gás de cozinha gasolina e diesel é um tema de grande debate público por isso estamos aqui quero saudar de fato essa comissão geral e estar aqui conosco nosso presidente da Petrobras é fundamental até para ajudar nesse debate na discussão e encontrarmos saídas com o parlamento brasileiro os aumentos nos preços de combustível e derivados impactam direta ou indiretamente em praticamente todos os segmentos da nossa economia por serem a principal fonte de energia utilizada inclusive no transporte de mercadorias e da população de modo geral ainda os fornecedores de etanol biodiesel insumos utilizados na mistura dos combustíveis para melhorar o desempenho deles os importadores de derivados e os entes federativos como município estado e união na arrecadação de impostos ou seja é toda uma engrenagem que precisa ser rediscutida para buscarmos os novos caminhos que precisam ser encontrados para a solução desse grave problema que é o aumento do preço do gás de cozinha da energia elétrica do combustível nunca pagamos um combustível tão caro esses produtos tem impacto relevante na vida das pessoas e na economia os consumidores por sua vez sofrem e aí é o mais impactado são os consumidores é a população de um modo geral que sofrem com instabilidade e a falta de preservabilidade e com preços cada vez mais elevados para a gasolina o diesel e o gás de cozinha eu quero até aproveitar aqui general silva e luna o maranhão o estado de onde venho que tenho orgulho de representar agradeço a deus especialmente ao povo maranhense que já me conduziu aqui por quatro mandatos e o maranhão sofreu muito nos últimos anos em especial quando em 2010 foi anunciado a refinaria prêmio 1 o que gerou uma expectativa enorme de uma cidade de uma população a cidade de Bacabeira uma população que fez investimentos acreditou no governo naquela oportunidade e eu falo isso porque a vossa excelência hoje representa o governo é presidente da Petrobras em 2010 quando anunciou-se aquela obra a grande expectativa pessoas que investiram ali eu fico triste quando passo ali em Bacabeira e vejo por exemplo um hotel que foi abandonado ou seja um empresário que acreditou na refinaria e que lamentavelmente ao ver que a Petrobras cancelava a refinaria teve o seu sonho frustrado não só ele eu cito esse exemplo desse empresário que estava construindo um hotel que hoje está abandonado como tantos outros que compraram investimentos lotes acreditaram na refinaria quando em seguida veio a comunicação do cancelamento e veja que o governo acabou investindo muito em terraplanagem no início da obra o Maranhão o senhor presidente inclusive aproveita aqui o nosso presidente para colher dele uma inclusive uma opinião general Silva e Luna no tocante há um projeto inclusive de um colega parlamentar do Maranhão que é o deputado Hildon Rocha o Maranhão hoje é autossuficiente na produção de energia hidrelétrica nós temos energia eólica energia também solar e gás natural que produzimos no estado do Maranhão e há um projeto que pede inclusive que os estados atendam a sua demanda primeira para depois o excedente ser exportado queria saber a sua opinião a respeito desse projeto e ao mesmo tempo pedir a vossa excelência a vossa senhoria como presidente Petrobras que faça justiça ao Maranhão diante do cancelamento da refinaria para concluir rapidamente o que a Petrobras poderia levar o povo maranhense de alento o Maranhão que tem como eu disse autossuficiência hoje em produção de energia que se tivesse esse projeto hoje aprovado certamente nós teríamos condição de não estar na tarifa vermelha de energia porque produzimos o suficiente para atender ao nosso consumo local e qual é a sua a sua percepção dessa iniciativa de que apenas se passe para outro estado aquilo que exceder do estado produtor e ao tempo pedir a vossa excelência encarecidamente veja o Maranhão com um olhar especial diante do que aconteceu em relação ao cancelamento da refinaria prêmio muito obrigado deputado Paulo Ramos já inicio deputado depois da fala do presidente Petrobras entre a vossa excelência e deputado Adolfo Iana e deputado general senhor presidente deputado Paulo Ramos com a palavra senhor presidente senhores e senhores deputados senhor presidente da Petrobras cumprimento vossa excelência presidente Arthur Lira por estar demonstrando ao trazer para a comissão especial esse debate que a câmara dos deputados está assumindo a sua verdadeira responsabilidade nesse momento de crise o nosso debate hoje reúne dois temas a crise hídrica a crise energética e a mobilização de termoelétricas para suprir o consumo interno no nosso país este desafio cria a primeira expectativa qual a razão qual a razão como a Petrobras está definindo quais as termoelétricas que serão supridas com gás as reclamações do nordeste porque as geradoras as termoelétricas do nordeste não estão sendo devidamente abastecidas esse é um tema o segundo tema é a política de preço a paridade o preço a paridade com o preço internacional a dolarização quando eu falo na questão do gás senhor presidente eu me lembro quando da construção do gasoduto Brasil Bolívia me lembro e estava exercendo o mandato de deputado federal quando a associação dos engenheiros da Petrobras e o sindicato dos petroleiros denunciavam qual a razão de estabelecer esta forma de dependência se o Brasil tem gás e não precisa buscar gás em nenhuma outra fonte e agora o Brasil tem petróleo descobriu petróleo na camada do pré-sal em abundância e tem refinarias qual a explicação para o Brasil importar derivados de petróleo não há nenhuma explicação para isto e quem é beneficiário quem é que está por trás desta política de preço que é uma armadilha para o povo brasileiro e para qualquer governante é a Shell é a principal beneficiária os importadores são beneficiários gerando emprego nos seus países de origem mas é a Shell a Shell a Shell importa e exporta e importa 200 mil barris dia de derivados de petróleo mas também exporta a Shell é sócia da COSAM na Raizen dizem que a Shell já comprou a COSAM a Raizen comprou a empresa de logística Rumo que por sua vez comprou a ferrovia Norte Sul por onde a Shell deverá escoar e esse é o projeto seu combustível produzido no exterior graças a essa política de preço resta lembrar senhor presidente que também a Raizen está preparada para adquirir a refinaria da Petrobras do Paraná a Petrobras exporta 400 mil barris 400 mil barris dia de petróleo cru sem pagar qualquer imposto beneficiada pela conhecida medida provisória do trilhão eu poderia aqui senhor presidente trazer inúmeros outros dados sobre as isenções concedidas e que geram caixa da Petrobras não é a Petrobras que está no banco dos réus está no banco dos réus a soberania nacional e eu sei das pretensões de vossa excelência em demonstrar o papel que deve ser cumprido pela Câmara dos Deputados esta audiência pública não pode ser encerrada sem um desdobramento a Câmara dos Deputados demonstrando que está comprometido não é questão de situação ou de oposição é a questão do interesse nacional o povo brasileiro não pode estar submetido a esse rigor a essa perversidade de não poder sequer cozinhar com gás voltando ao século 19 fogão a lenha que o desdobramento dessa audiência pública essa comissão geral seja uma comissão parlamentar de inquérito para definir quem ganha como ganha e quanto ganha porque aí sim nós vamos saber verdadeiramente qual o destino a ser dado a política energética brasileira e a política do petróleo e aí sim senhor presidente vossa excelência estará concluindo uma iniciativa que precisa exatamente deputado Paulo para concluir para concluir deputado Paulo eu preciso do tempo dele vamos ter um conhecimento profundo desta realidade para que possamos definir os rumos da nossa economia parabéns a vossa excelência e espero que a comissão parlamentar de inquérito seja implementada deputado Lucas Virgílio na sequência o presidente Joaquim senhor presidente Arthur Lira senhoras e senhores deputados senhor presidente Joaquim Silva e Luna enfrentamos duas crises que tem causado um grande fardo para milhões de brasileiros e um fator de incerteza sobre a recuperação da nossa economia a crise no preço dos combustíveis e na oferta de energia elétrica nenhuma dessas crises foi inventada ou gerada por este governo mas cabe aos atuais gestores apresentarem soluções e rápido sabemos que desde a mudança na política de preços da Petrobras em 2018 os valores cobrados dos consumidores dependem muito do mercado internacional e do câmbio e se o real desvaloriza ou preço do barril do petróleo sobe no Oriente Médio o consumidor brasileiro pagará mais pela gasolina e o diesel mesmo que há mais de 15 anos somos autossuficientes na produção de petróleo pode ter sido uma medida acertada para proteger financeiramente a maior estatal do Brasil somente neste ano a Petrobras vai distribuir mais de 40 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas sendo 16 bilhões de reais para a União mas pergunto a que custo para o país o preço do litro da gasolina já aumentou mais de 50% em 12 meses e nada indica que vai parar de subir o preço do óleo diesel subiu mais de 30% esses reajustes não afetam apenas o consumidor que vai abastecer o seu veículo afetam toda a nossa economia a Petrobras informa que fica apenas com um terço do que é cobrado do consumidor no posto de combustível que o restante é para pagar impostos e as margens das refinarias e do próprio posto mas é a partir da Petrobras que os preços dos combustíveis começam a subir em efeito cascata no Brasil é preciso urgente pensarmos numa política de precificação que seja salutar para a Petrobras seus acionistas mas que não seja danosa para os brasileiros não defendo o controle de preços isso já foi tentado em um passado recente e se mostrou fracassado mas acredito que podemos pensar em políticas para momentos de crise como enfrentamos agora em que a Petrobras o governo federal os governos estaduais podem abrir mão de uma parcela sobre o que ganham com o aumento dos preços podemos pensar numa política de precificação que não seja 100% atrelada ao mercado internacional e ao câmbio que leve em conta também a produção nacional e seu peso na composição dos preços dos combustíveis podemos no Congresso Nacional aprovar uma reforma tributária que reduz a carga dos impostos sobre os preços dos combustíveis no país sem afetar a média de arrecadação dos Estados e da União que uniformize a cobrança do ICMS em todos os países precisamos fazer isso agora o mesmo temos que fazer em relação a crise energética no Brasil depois de 20 anos voltamos a conviver novamente com risco de apagão no fornecimento de energia elétrica muito foi investido desde 2001 mas tem se mostrado ainda insuficiente as usinas hidrelétricas já responderam por mais de 80% de toda a energia elétrica produzida e consumida no Brasil e hoje respondem por cerca de 60% mas ainda é um percentual elevado não podemos mas ficar tão dependentes das chuvas e dos níveis dos reservatórios enfim precisamos criar mecanismos incentivos aos investimentos privados para ampliação de fontes de energia que podem suprimir a demanda brasileira nos períodos de estiagem quando os reservatórios das hidrelétricas caem a níveis dramáticos enfim precisamos de soluções e precisamos de ação os brasileiros não podem nem merecem continuar arcando com os constantes aumentos nos preços dos combustíveis e da energia elétrica fica aqui algumas perguntas ao senhor presidente que seriam qual o total dos investimentos realizados nos últimos dois anos pela Petrobras como esses investimentos aumentaram a qualidade dos combustíveis no Brasil e a concorrência no mercado uma pergunta que nós precisamos ser respondido o mais rápido possível como implementar uma política de precificação dos combustíveis que garantam a rentabilidade da Petrobras sem penalizar os brasileiros o Brasil é há quase duas décadas alto o suficiente na produção de petróleo mas ainda importa um terço do que consome por conta da necessidade de ter um petróleo mais leve pergunto se faltam investimentos na área de refino no Brasil essas eram as nossas considerações senhor presidente com a fala do último orator nós concluímos mais um bloco e neste momento nós passamos a palavra ao senhor presidente da Petrobras para proceder as respostas e considerações sobre o último bloco de oradores obrigado presidente do Lopes temos uma sequência grande de perguntas vou tentar passar rapidamente por elas mas começando com com dois conceitos que nós indicamos na nossa apresentação a primeira dela quando apresentamos o setor hidrelétrico do Brasil a capacidade instalada a administratura elétrica de 181 milhões de megawatts a parte que correspondia ao setor de termoelétrica que estava sob responsabilidade da Petrobras que eram 3% então estamos tratando de 3% desse volume e em seguida afiançamos que não estávamos focados no 3% mas em tudo aquilo que a Petrobras pudesse acrescentar contribuindo com a solução da crise energética tanto é que saímos de 2 para 8 giga nossa capacidade instalada e a capacidade de entrega de gás ou seja demonstramos com fatos nosso comprometimento com a situação que vivemos nesse momento temos uma crise energética conhecida já se arrasta de algum tempo foi tem sido trabalhada muito acertadamente pelo nosso ministério da Minas e Energia que acompanha acerradamente tem toda a equipe técnica muito forte que acompanha isso eu lembro que eu estava nesse setor como presidente da Itaipú Nacional então acompanhei acerradamente esses momentos difíceis que acabamos de alguma forma ocorrendo deve perdurar até o mês de novembro e é nesse momento que a gente está necessitando de todos dar as mãos para encontrar um caminho de solução lembrando que uma quantidade grande de terra não estavam desfachadas quer dizer elas entraram no sistema agora algumas estavam paradas então tiveram foram feitos leilões de modo que elas até entrar em operação elas têm os seus tempos para fazer as operações ou seja temos uma crise hídrica não temos nenhuma crise dentro da Petrobras ela está tocando o seu trabalho e com resultados cada vez mais surpreendentes a ponto de surpreender ministérios pelos resultados que tem obtido batendo o recorde nas suas produtividades batendo o recorde na entrega de dividendos batendo o recorde na entrega de tributos para a União ou seja a Petrobras tem honrado o seu papel em tudo aquilo que lhe cabe fazer também destaquei na apresentação de ser uma das empresas talvez a mais bem controlada em todas as áreas ou seja todos os setores acompanham o que a Petrobras faz indica caminhos temos um contato permanente com o Ministério dos Amigos de Energia que nos orienta posições decisões onde focar melhor aquilo que temos que fazer com relação a prioridade do momento não com a nossa governança mas com essas demandas que acontecem particularmente por causa dessa crise energética quero deixar bem claro esses dados antes de começar a passar rapidamente pelas respostas dos nossos excelentíssimos deputados e começo referindo ao deputado Irã Gonçalves Roraima lembrou da terra conheço bastante lá o estado até porque tenho filhos nascidos lá passei seis anos da minha vida por lá e quase trinta anos pela Amazônia com frio de estradas destacou ele o lucro líquido de quarenta e dois bilhões de reais que a Petrobras teve nesse trimestre isso é fruto de muito trabalho e muito trabalho de todos os trabalhadores ele permite a transferência de recursos para o estado portanto dizer que esse resultado muito dividendo muito tributo foram foram que nós apresentamos inclusive na nossa exposição e afirmando que uma Petrobras forte ela fortalece o estado brasileiro saindo da situação que estava antes da empresa mais endividada do planeta para a empresa 100% saneada marchando na direção de melhor contribuir com o Brasil explorar petróleo naquilo que ela tem maior capacidade e entregar esse estado na mão dos verdadeiros donos que são os acionistas particularmente do Ministério que é o nosso Brasil deputado hoje uma terra sem dizer deputado é amigo de outra jornada sou ministro na mesma época agradecer a sua fala a gente sabe muito bem que fazer dívida é muito fácil isso aconteceu no período recente mas pagar dívida é muito complicado o esforço que a Petrobras tem feito nesses últimos anos não é pequeno não é pequeno mesmo para o sentido de pagar suas dívidas continuar sua empresa forte continuar investindo para produzir mais e melhor saneamos a Petrobras reafirmo saneamos a Petrobras aquela empresa dívida ela não existe mais vencemos aí essa crise que foi partida dos apurados da Lava Jato vencemos a crise da Covid estamos produzindo na sua potencialidade mesmo no momento difícil que a empresa está passando passamos a distribuir tributos hoje passamos a distribuir dividendos coisa que não se falava nisso há muito tempo e seguimos aí contribuindo da forma que é possível com o nosso país temos plena consciência uma equipe forte comprometida técnica então que tem os olhos voltados para o nosso para o nosso país mas particularmente para uma gestão eficiente da nossa Petrobras deputado excelentíssimo deputado Cacalhão eu queria agradecer também a sua falha inicial a gente sabe que o combustível mais caro do mundo é aquele que não existe então o nosso esforço é que não falte combustível no Brasil por isso a Petrobras importa por isso a Petrobras adquire no caso agora quando chegou uma demanda muito forte tivemos que importar aumentar nossa capacidade de navios de 40 e pouco para 100 e poucos navios de gás isso aqui importando é o preço esporte do mercado no momento para atender essa urgência o preço tabelado ele sabe que não é um preço real ele acaba com qualquer investimento aqueles países que optaram por isso faliram acabaram com as suas empresas e a gente tem exemplo no nosso entorno nós temos contrato com a térmica de Linhares uma pergunta que foi feita até 2025 e vamos cumprir sem dúvida honrando todos esses contratos nosso deputado Otávio Leite que também fez uma referência sobre o Copérge muito importante porque isso me reporta um fato bem recente tivemos assinando um termo de compromisso junto ao governador do estado do Rio de Janeiro para transformar aquela área e hoje um gaslube numa área que foi uma frustração do passado de modo que a gente possa recuperar sua capacidade um termo de compromisso feito com o governo do Rio de Janeiro com a Firjan e com o município de Itaboraí aproveitando a capacidade de gás ser trazido pela Rota 3 para aquela região de modo a desenvolver uma série de capacidade de recuperar a autoestima da região e recuperar a economia naquela área sembrar que ali chegam a Rota 3 tem a integração com a Reduc a refinaria para fabricar ainda mais combustíveis sobre térmica do modo geral que foi um termo que foi bastante tratado o nosso deputado Ed Lopes voltou a esse tema resumo aqui dizendo que Uruguaiana e Cuiabá não tem ligação com a Petrobras essas duas vizinhas não tem Norte Fluminense Iliar Espírito Santo está funcionando está funcionando os nossos contratos um deles que estava com problema voltou exatamente no dia de hoje em homenagem a vossa excelência voltou no dia de hoje a funcionar em Santa Cruz tem uma parada para a manutenção previsão definida para o dia 30 está retornando a funcionar se eu pediu respostas pontuais estamos fazendo respostas pontuais vossa excelência que deu a termo Fortaleza voltará em outubro com posicionamento reposicionamento de navio o deputado Danilo Cabral também fez perguntas sobre investimento no refino informar que nós investimos bastante em refino mais investimento a Petrobras ela tem foco no pré-sal exatamente pela urgência que tem de explorar essas riquezas que lá tem sobre o projeto de lei que se referiu nós estamos toda satisfação do mundo em receber esse projeto contribuir com o que for necessário a gasolina 2 reais é aquilo que cabe a Petrobras nós não julgamos o preço que vai além desses 2 reais com o deputado Elmar Nascimento hoje o preço do gás natural que é feito ele está no patamar de 20 dólares por milhão de BTU Petrobras vende a 10 vende pela metade desse preço o deputado Elmar Nascimento ele afirmou que a PBR exatamente é 3% do sistema e a parada programada ela está planejada ela é informada com antecedência então ela está dentro de um contexto e um prazo curto que é enxugada de modo que ela retorna num prazo bastante curto a produzir aquilo que ela tem na sua capacidade máxima E por fim de uma forma mais resumida temos ainda pergunta do deputado Kleber Verde sobre como Petrobras investe no Nordeste ela investe em Sergipe em Águas Profundas exploração investe na Foz do Amazonas do Norte e Nordeste cada empresa foca em gerar valor gerando valor no Nordeste beneficia toda aquela região do nosso país que é também a minha região de nascimento Deputado Paulo Ramos a Petrobras investe no Brasil da ordem de 300 bilhões nos próximos anos investimento não temos nenhuma aversão a novos investimentos vamos investir cada vez mais e por fim um resumo sobre térmicas queria dizer que no Nordeste Petrobras hoje está atendendo tudo no Nordeste hoje a Petrobras está atendendo tudo em termo elétrico exceto a parte que está faltando 0,3% é numa região do Ceará em outubro estará 100% atendido em Ceará com reposicionamento do navio ou seja nossa contribuição o que diz respeito a termo elétrica presidente está está 100% além do compromisso planejada atendida com foco em uma de cada necessidade dessa temos equipe forte acompanhando isso 100% comprometida com toda essa necessidade alinhada com o nosso Ministério da Minas e Energia lembro que o nosso presidente Jair Bolsonaro ele tem reiteradamente falado aí em diferença de oportunidades que o preço do combustível está alto numa reunião com o governador do Rio de Janeiro ele fez um assento que eu considero relevante ele falou vamos reunir todos nós fazer uma conversa de modo que todos nós aí entraria todos aqueles participantes dessa cadeia analisar uma forma de reduzir os componentes que integram esse valor do curso final penso que é uma excelente proposta muito obrigado prosseguindo nós eu vou fazer aqui a leitura do da relação dos próximos seis oradores para que permaneçam prontos pela ordem deputado Paulo Ganim é o próximo deputado Adolfo Viana deputado Igor Timo deputado general Girão deputado Diego Diego Andrade e o sexto deputado Celso Sabino com a palavra deputado Paulo Ganim que há tempo está ali esperando chegar a sua vez presidente Ed obrigado já foi exato aqui com vossa excelência eu também queria agradecer aqui ao nosso presidente da Petrobras nós estivemos juntos recentemente aqui no Rio de Janeiro é um prazer vê-lo aí eu acho que é um papel fundamental falando isso para todos a gente falar também isso para o ministro Tarcísio que está na comissão de aviação e transporte como é importante que o poder executivo venha ao Congresso Nacional para dialogar para prestar esclarecimentos para que a gente tenha aí um bom diálogo e é papel fundamental dessa casa realizar a fiscalização e tentar também enfrentar os problemas que perspassam a população brasileira por isso vou direto aqui algumas perguntas presidente Lula que eu gostaria que vossa excelência que o senhor passasse aqui e trouxesse para a gente alguns esclarecimentos a primeira delas para vários combustíveis automotivos e para térmicas tais como óleo combustível óleo diesel o gás natural temos observado sucessivos aumentos do preço de realização praticado pela Petrobras sabemos que há basicamente duas variáveis que afetam diretamente o preço a cotação internacional do petróleo e o câmbio o preço do petróleo hoje está praticamente no mesmo patamar de 2018 e 2019 então o dólar é a principal variável diferente do cenário pré-crise do coronavírus então essa é uma pergunta é o dólar a principal variável é justamente isso que está fazendo a gente enfrentar isso a sua visão também presidente como presidente de uma das maiores empresas petrolíferas no mundo o que tem causado essa elevação do dólar no Brasil e o que precisamos aqui fazer para reduzir o preço pago pelo consumidor segunda pergunta Petrobras possui atualmente o direito de preferência para ser operador exclusivo do pré-sal esse é um tema muito relevante para todos nós e que no nosso entendimento isso gera também dificuldade na concorrência e faz com que também tenha concentração a Petrobras para ela é claro que isso gera interesse mas eu acho que o mercado brasileiro e a Petrobras não só como uma empresa mas também como ainda espero que um dia não mais mas ainda uma empresa prioritariamente estatal faz com que isso tenha alguns problemas de investimento de atração de outros investidores já vimos isso em alguns leilões e vemos isso também como uma preocupação para o futuro eu mesmo até deixo aqui para a vossa excelência o registro tem o PL 5073 2020 que trata justamente da da questão do direito de preferência tem o PL também no Senado do senador José Serra 3178 2019 então queria aqui ouvir a opinião do senhor sobre essa questão de eliminação do direito de preferência por parte da Petrobras terceira pergunta é sobre o modelo elétrico brasileiro que hoje é lá estreado em grandes hidrelétricas e acontece que nosso potencial hidrelétrico está cada vez menor e mais distante dos centros de consumo a gente precisa então de longas linhas de transmissão que implica a perda de energia e tudo mais então assim o que que aí já a Petrobras como não só uma empresa de petróleo mas uma empresa de energia qual o papel qual é o que o senhor tem como visão e planejamento para a empresa nessa questão da energia para garantir algo que eu não acho que seja apenas papel das empresas públicas nem tão pouco do setor público a nossa segurança energética mas que a Petrobras hoje tem um papel fundamental nessa área também lembrando também do PL414 que trata do setor de energia e que também faço aqui peço não só ao senhor presidente da Petrobras mas também a nossa presidência da Câmara nosso presidente Ed Lopes também um esforço para aquele avanço veja aqui também deputado nosso grande deputado Jardim ao lado do presidente também sempre um grande defensor da pauta de energia e a quarta última pergunta presidente é o momento também de risco de apagão então assim nesse momento em que a gente tem aí o gás poderia ser uma grande fonte para o modelo nosso modelo elétrico internoelétricas movidas a gás que são menos poluentes são mais baratos não aquelas que foram aprovadas dentro da MPD Eletrobras que não atende o interesse da população mas sim interesses específicos e a Petrobras hoje reinjeta grandes volumes considerados e aí minha pergunta é como fica a Petrobras aí nesse momento em relação a contribuir para que o gás chegue no mercado brasileiro chegue para o mercado de forma geral com o gás também mas também para a geração de energia presidente obrigado prosseguindo ouviremos o deputado Adolfo Viana PSDB presidente senhor presidente deputado Helio Lopes quero ao tempo que cumprimento lhe parabenizar também pela condução dos trabalhos parabenizar o deputado e amigo Danilo Forte proponente desta reunião deputado Arnaldo Jardim o presidente da Petrobras general Silva e Luna cumprimentar os demais colegas deputados é vivenciamos um momento muito difícil a crise hídrica que nos afeta é a maior dos últimos 90 anos e naturalmente este congresso nacional essa câmara dos deputados se debruça sobre esse tema de altíssima importância eu trazia comigo uma série de questionamentos de perguntas ao presidente da Petrobras mas no início da sua manifestação ele já nos atendeu demonstrando como a Petrobras pretende agir em relação a algumas termoelétricas que encontravam-se funcionando de maneira pouco eficiente principalmente num momento como esse de crise energética que vive o nosso país trago aqui trago aqui comigo três perguntas uma vez que muitas já foram feitas por diversos parlamentares que me antecederam uma delas já respondida inclusive na apresentação feita pelo presidente da Eletrobras mas eu refaço a seguinte pergunta que ainda nós não tivemos a resposta que é justamente em agosto a Petrobras comunicou aos distribuidores da região nordeste que deixaria de suprir a região a gente gostaria presidente de ter essa resposta que foi que motivou a Petrobras a fazer a tomar essa decisão com relação ao navio que foi deslocado para a Bahia de fornecimento para as térmicas ele já na sua apresentação vossa excelência já nos colocou que ele foi retornado está retornando para o Ceará eu quero aqui me associar às palavras do deputado é o mar nascimento quando ele discorda do time em relação a parada técnica que não foi postergada eu tenho eu penso que com essa com essa crise hídrica essa crise energética que nós estamos enfrentando todos os nossos esforços devem estar com o intuito de promover a capacitação total das térmicas brasileiras a gente vai ter um período úmido que se aproxima no mês de novembro mas nós não podemos perder de vista que hoje o Brasil é um país que precisa ter muita preocupação em relação a esse momento difícil energético que nós vivemos uma vez que o Brasil pensa num futuro próximo de poder ter um crescimento sem energia isso não será possível portanto fica aqui as minhas palavras quero parabenizar mais uma vez o deputado Danilo Forte e parabenizar também o presidente da Petrobras general Silva e Luna obrigado deputado passamos ao próximo orador deputado Igor Timo com a palavra o deputado presidente questão de ordem deputado Glauber Braga aqui pelo pessoal por favor enquanto o deputado se dirige a tribuna nós queremos aproveitar esse espaço presidente Luna para manifestar aqui a nossa preocupação pelos milhares de venezuelanos que estão adentrando ao nosso país diariamente sem nenhum controle sanitário nós vimos aí a crise da Anvisa com três ou quatro jogadores da seleção argentina enquanto isso milhares de venezuelanos entram por Roraima sem sequer mostrar a certidão de vacina até da paralisia ou de qualquer outro presidente Edio bom dia boa tarde gostaria de agradecer imensamente a presença aqui do nosso presidente da Petrobras o general Joaquim Silva e Luna gostaria de falar não somos ouvidos tem alguém falando junto presidente repõe o tempo por gentileza parece que há alguém utilizando o sistema e presidente Edio consigo ser ouvido a deputada perpétua deputada perpétua o deputado Glauber estava um bom tempo tentando falar com vossa excelência eu acho que a mesa não estava ouvindo e eu queria aproveitar e perguntar como é que está a lista de inscrição eu estou inscrita como líder achei que seria nesse bloco mas vossa excelência chamou o outro bloco eu quero retornar a palavra ao orador que está na tribuna antes porém informando a deputada perpétua que nós recebemos uma lista do presidente Arthur Lira e vossa excelência deputada perpétua não consta assim mas está bem adiante ainda um outro bloco ainda deputada presidente eu sou ouvido por vossa excelência é ouvido mas nós vamos retornar a palavra ao orador e no intervalo então eu atenderei os deputados que tiveram alguma questão de ordem algum questionamento com a palavra retornando o tempo deputado Igor Timo questão de ordem presidente eu agradeço imensamente a gentileza gostaria de falar que o nosso país hoje tem um momento delicadíssimo e justamente em função desse momento dessa crise na qual nós estamos passando nós podemos falar da crise hídrica podemos falar também da crise energética que é um reflexo direto dessa crise hídrica bem como a alta nos combustíveis que afeta diretamente eu pediria a gentileza ao deputado Glauber e nós o colocaremos no momento que está na lista vossa senhora não está contribuindo para o bom andamento dos trabalhos deputado assim que o deputado que está na tribuna terminar eu atenderei com muito prazer o telefone não está funcionando muito obrigado mais uma vez não finja presidente eu peço a vossa excelência deputado Glauber por gentileza presidente eu fiz uma a a a a a a questão de ordem tem percebido a questão de ordem tem deputado Glauber vai falar o orador que está na tribuna a questão de o deputado o senhor é o velho deputado Glauber que nós conhecemos a questão a questão de Eu solicito à mesa para que corte o áudio do líder Glauber e assim que o orador estiver terminar, eu o ouvirei com muito prazer, deputado. A questão de ordem tem precedência. Agradeço imensamente, presidente, mais uma vez. A questão de ordem de vossa excelência, deputado Glauber, já tinha um deputado na tribuna, por favor, vamos ser mais urbanos e colaborar para o bom andamento dos trabalhos. Agradeço imensamente, presidente, pela colaboração e retomo a palavra, iniciando agradecendo a presença do nosso presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva Luna, falando de um momento importante e delicado que vive o nosso país. Um momento no qual atravessamos três crises concatenadas e que tem afetado de forma muito direta a nossa população. O problema da crise hídrica, da crise energética e também da alta dos combustíveis. E para isso, presidente, eu gostaria de iniciar falando que essa crise foi prevista inicialmente no início do ano. Os analistas tinham feito essa previsão dessa crise e a primeira pergunta que eu faço ao presidente da Petrobras, em fase dessas previsões, quais foram as medidas tomadas pela Petrobras para que antecipasse a esse problema crônico que reflete diretamente no aumento de toda a cadeia econômica do nosso país, que é o aumento dos combustíveis. Recentemente, a Petrobras lançou uma campanha publicitária intitulada como o preço da venda do combustível, em que a empresa lança um questionamento. Você sabia que a Petrobras só recebe R$ 2,00 de cada litro de gasolina vendida no Brasil? E a mensagem é acompanhada de um vídeo explicativo sobre o processo de extração e de venda de petróleo aos postos, que faz uma provocação. Mas, então, onde está a diferença que você paga hoje na bomba? Segundo a estatal, o preço elevado dos combustíveis deve-se, dentre outros fatores, ao imposto de operações relativas à circulação de mercadoria, ou ICMS, cobrado pelos Estados. Em fase dessa campanha publicitária, as procuradorias gerais de 11 estados e do Distrito Federal entraram na última sexta-feira, 10 de setembro, com uma ação civil pública para suspender do site da Petrobras as propagandas supostamente enganosas sobre a composição de preços dos combustíveis. Segundo esses estados e o Distrito Federal, a companhia induz ao consumidor a pensar que o valor da gasolina é menor do que efetivamente praticado, criando a impressão de que a parcela de tributos é muito superior ao valor do tributo. Diz, então, o trecho da ação. A pretexto de informar a composição de preço do litro de gasolina, a Petrobras induz o consumidor a pensar que o litro da gasolina tem um custo de R$ 2,00, que seria o valor que a remunera, que seria o valor responsável pela remuneração da companhia, comparando com os demais itens que compõem o preço final completo. A Petrobras, no final de agosto, informou que a produção da empresa, o custo do etanol a nidro, adicionada a gasolina e as despesas de distribuição e revenda totalizavam cerca de 60,5% do preço final da gasolina. E aí vem a nossa segunda indagação. Não haveria uma discrepância entre as informações divulgadas pela Petrobras e a campanha publicitária da empresa. E a Petrobras também adotou, em 2016, o chamado PPI, que é o preço de paridade internacional. Esse preço, com certeza absoluta, foi o que desencadeou um deterioramento da contabilidade da empresa. Como parte de uma estratégia de controlar a inflação, com base no PPI, os preços chegaram a variar quase que diariamente, seguindo a flutuação do mercado internacional. E em setembro de 2018, às vésperas da eleição daquele ano, esse reajuste passou a ser quinzenal. Em meados de 2019, deixaram de ter um preço fixo, passando a atender a avaliação da companhia sobre as condições de mercado e ambiente externo. A fórmula usada pela Petrobras para calcular a relação entre os preços praticados pela empresa no Brasil e no mercado internacional não é conhecida. Considerando, por um lado, que a Petrobras é uma empresa estatal, e por outro, que os combustíveis são essenciais para os brasileiros, a fórmula atualmente utilizada pela Petrobras no PPI não deveria ser pública. Então, nós chamamos a atenção do presidente pela necessidade que há de reavaliar a política de preços hoje praticada na Petrobras. Agradeço imensamente e que Deus nos abençoe nessa missão. Deputado Glauber, em comissão especial, não há questão de ordem, mas ainda assim eu ouvirei a reclamação de V. Exª. A questão de ordem pode ser feita a qualquer tempo, presidente. Menos em comissão geral, meu querido líder. No âmbito da Câmara dos Deputados, não existe essa prerrogativa de V. Exª de dizer que a questão de ordem não existe. Sim, existe. Em segundo lugar, o questionamento que eu faço à V. Exª é o fechamento de microfone de liderança, coisa também que não cabe a essa mesa fazer quando uma questão de ordem tem precedência sobre qualquer outra manifestação. Antes da deputada perpétua, eu já estava há alguns minutos solicitando uma questão de ordem não atendida pelo senhor. Em terceiro lugar, foi solicitado pela presidência da Câmara que as respectivas lideranças encaminhassem o nome dos oradores que falariam na comissão geral no dia de hoje. E eu estou, desde o início dessa comissão geral, acompanhando atentamente as falas dos parlamentares, inclusive também do presidente da Petrobras. E como num toque de mágica, no momento em que seria a fala do PSOL, a lista que até então estava sendo utilizada foi substituída por uma nova lista onde o senhor anuncia outros seis parlamentares que não o parlamentar Zé Nelto, logo depois eu que falaria como deputado do PSOL. Eu pergunto definitivamente à vossa excelência qual é a lista que está sendo utilizada, porque a partir do momento em que foram chamados outros seis nomes, não sendo aqueles identificados pelo encaminhamento feito da própria presidência da Câmara, o que está acontecendo aqui, evidentemente, é uma subversão do que tinha sido pactuado e combinado com as lideranças partidárias. Faço isso sem rancor, sem ódio no coração, mas com a solicitação de que vossa excelência possa obedecer a lista que tinha sido devidamente pactuada antes do início dessa sessão. E digo mais, presidente, também com muita calma e tranquilidade nesse final. Sempre que fizer uma questão de ordem e que a mesa fingir que não está escutando ou que não está ouvindo a nossa manifestação, nós vamos utilizar de todos os instrumentos que o regimento e a Constituição brasileira permitem para ter as nossas prerrogativas garantidas. Obrigado. Espero ter o meu tempo de fala assegurado como determinado na lista que foi encaminhada à presidência da Câmara, onde eu sou o próximo orador depois do deputado José Nelto. Deputado Glauber, respeito o pensamento de vossa excelência, mas não há previsão no regimento para a questão de ordem em comissão geral. Ainda assim, eu ouvi vossa excelência e esta presidência está seguindo rigorosamente a lista que o presidente Arthur Lira, quando saiu da presidência dessa comissão geral, me passou. Então, só a título de informação para vossa excelência. Com a palavra o próximo orador, deputado general Girão, deputado Diego Andrade, deputado Cacaleão, deputado Celso Sabino, Nessa exceção de maneira devida. Isso não é verdade. Não é verdade. Tem um... A lista que recebi consta assim. Tem uma lista que está sendo desconsiderada pela mesa. Essa é a verdade. Presidente Edil. A gente só pede desculpa. Só isso. A lista que está no sistema... A lista... Presidente Edil. A lista que está no sistema vinha sendo seguida. Ela mudou agora, nesse momento. Por isso que eu fiz o questionamento... A vossa excelência... Eu recebi a lista, sim, presidente. A minha líder, deputada Perpétua. E prosseguindo, deputado José Neuto, Glauber Braga, Leda Sadala e Perpétua Almeida. Esta é a lista que eu tenho aqui. Obrigado, presidente. Vamos prosseguir. Vamos facilitar o trabalho. Nós estamos aqui desde as nove horas. Vamos prosseguir ouvindo o deputado general Girão. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas. Espero que a gente possa expressar o nosso sentimento aqui e as nossas palavras também em nome dos votos que recebemos, com todo respeito. Gostaria de parabenizar inicialmente o nosso presidente da Petrobras, meu amigo deputado... meu amigo general Silvio Luna, pelo trabalho que executou na Itaipu Binacional e que agora tem executado na Petrobras. Temos consciência e convicção da sua competência, general Silvio Luna. Não temos dúvidas quanto a isso. E não temos dúvida que o senhor está num trabalho de recuperação forte da empresa, a Petrobras, que é uma empresa legitimamente brasileira, uma empresa que precisa e precisava, sim, recuperar a sua imagem, recuperar as suas dívidas, que foram se amontoando em função de várias metidas de mãos na cumbuca da Petrobras, desviando recursos e assaltando os cofres da empresa, desmoralizando a empresa nacionalmente. Então, foram muitos os processos. A gente sabe que o trabalho ainda continua muito forte para essa recuperação. Gostaria, sei que não é bem a parte aí do senhor, é mais o Almirante Bento também, o ministro que tem cuidado muito dos nossos problemas energéticos no Brasil, mas com certeza absoluta, eu quero dizer para todos aqui que o semiário do brasileiro é a solução para o problema energético do Brasil, porque hoje somos potencialmente Ceará e Rio Grande do Norte, os dois estados mais fortes na produção de energia limpa e renovável, energia eólica, e temos condições também de termos em todo o semiário da capacidade de produção de energia solar, energia fotovoltaica, fazendo com que isso daí possa ser o grande sucesso. Eu deixo uma pergunta para o senhor de começo aqui, general Silvio Luna, que é o seguinte, no Rio Grande do Norte, hoje saiu uma matéria num jornal de grande circulação, que diz que o litro de gasolina no Rio Grande do Norte, fazendo a comparação com a Paraíba, 40 litros de gasolina no Rio Grande do Norte hoje, saem R$ 32,00 mais caro do que na Paraíba. Então realmente esse combustível, comparando Rio Grande do Norte e Paraíba, sempre foi muito mais caro. Ceará também é um pouquinho mais barato, mas o Rio Grande do Norte é o mais caro de todos. Então eu queria pedir ao senhor para poder explicar, e quero deixar muito claro, e estaremos publicando isso aí nas nossas redes também, que nós precisamos aqui, essa casa legislativa precisa dar uma solução na reforma tributária, para que esse valor da gasolina possa sim ser reduzido. A reforma tributária pode sim, como o presidente Bolsonaro falou, dar uma equilibrada na cobrança de ICMS, para que nós possamos parar com essa situação arbitrária dos governadores, que na sanha de querer arrecadar mais, aumentam os seus ICMS, quando o governo federal estava reduzindo. Gostaria de dizer também, que a venda direta do etanol é uma realidade, e essa casa conquistou isso daqui. E nós precisamos sim agora investir também, para que o preço do etanol também seja controlado, e a gente tenha sim a maior capacidade de redução desse custo final. É uma realidade no Brasil, e no mundo, no mundo já é, a Europa já tem prazo para isso, que nós teremos sim, em breve, a energia elétrica como sendo a geradora, e movimentando os nossos veículos, principalmente os veículos pequenos, que gastam uma demanda muito grande aí de consumo. E a gente espera que essa chegada da energia elétrica, com essa capacidade de aumento da energia limpa, do nosso semiárido brasileiro, o Almirante Bento já está preocupado com isso, já tem até uma lâmina de produção, na lâmina d'água lá de Sobradinho, e que tenhamos outras, e que tenhamos o estímulo também, com a geração distribuída, que também foi aprovada nessa casa. Então, essa casa está tomando algumas medidas somente agora. Nós retardamos isso daí. Precisamos todos agir para baixar o custo, e não somente colocarmos a culpa no governo Bolsonaro ou na Preto Brás. E, para concluir, eu não tenho dúvida de que, graças a Deus, a população brasileira fez, general Silvio Luna, eu tenho falado nas minhas redes, é uma pena que eu não estou olhando para o senhor, mas eu tenho falado nas minhas redes, general Silvio Luna, que o Brasil fez o direito a volver em 2018. Nós tiramos aqueles que estavam assaltando os cofres brasileiros, em todas as empresas estatais, e nesse direito a volver, nós expulsamos essa turma do poder, e agora nós temos sim que mostrar que é o esforço conjunto de todos os poderes, que vai fazer com que o Brasil possa sim chegar na sua autossuficiência energética e na sua garantia da segurança energética. Nós temos que parar de ficar somente colocando em São José, que faz o dia, dia 19 de março, colocando em São José toda a responsabilidade pela geração de água para nós podermos sobreviver aqui no Brasil. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Prosseguindo, ouviremos o deputado Diego Andrade, PSD. Presidente, desculpa, eu não estou entendendo. O senhor leu a outra lista, falou que era o deputado Zé Neto, depois o deputado Glauber, depois a deputada Perpeta, mas não está seguindo essa lista, está seguindo uma outra. Eu estou seguindo a lista que recebi do presidente Arthur Lira. Deputado, depois do Diego Andrade, fala Celso Sabino, fala José Neto, depois Glauber Braga e prosseguindo até chegar na deputada Perpeta. Boa tarde a todos os deputados. A palavra ao orador. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os deputados. Queria cumprimentar o deputado Danilo Fortes e dizer para ele a importância desse requerimento dele, para a gente trazer aqui para o plenário a discussão de temas que interessam realmente o povo brasileiro. É o preço do gás, o preço da gasolina, que está exorbitante. Então, parabéns pela iniciativa. Pude ouvir atentamente todos os oradores. Me aprofundar um pouco mais no tema. Parabenizar o presidente Edio, que tem conduzido a Comissão de Minas e Energia e conduz aqui a sessão, o presidinho da sessão. Agradecer ao general Luna pela presença, a paciência de ouvir a todos e pelo trabalho que vem fazendo. A gente sabe da trajetória dele na Eletrobras, agora também em Itaipu, e agora na Petrobras, e um trabalho sério, vem tentando resgatar, reestruturar a empresa. Mas, para mim, fica muito claro que o problema do preço dos combustíveis, eles são dois, está muito claro. De um lado, falta de concorrência, uma companhia que monopoliza. Governo de esquerda, governo de direita, e o preço da gasolina no Brasil é sempre dos mais altos do planeta. Então, há um desrespeito. não funciona o governo querer fazer tudo. Faz tudo e não faz nada. O governo tem que cuidar de saúde, educação e segurança pública e, para setores estratégicos, ter agências reguladoras para regular esses setores. Quer operacionalizar e ainda por cima com monopólio? Olha o resultado. Num passado recente, escândalos e escândalos de corrupção. Quem está pagando a conta? É quem está pagando um gás de cozinha, cento e tantos reais, e a gasolina, quase sete reais. altos salários, que eu não vi sendo debatido aqui, fora da realidade do Brasil. Nós sabemos, e eu queria perguntar ao presidente, o que está sendo feito para regularizar isso? Porque a gente sabe que o combate à corrupção está muito forte e precisa continuar assim, mas precisa também combater isso. A notícia que chega para a gente é que gerentes ganham mais de 100 mil reais, que a direção nem se fala, alguns milhões por ano. E é isso que a gente precisa enfrentar. Então, de fato, a primeira ação que a gente precisa é quebrar efetivamente na prática o monopólio. Porque colocam para a gente que a companhia coloca as suas refinarias, algumas à venda, para quebrar o monopólio, mas coloca em preço que não acha comprador e fica nessa ciranda e continua na prática com o monopólio. Então, precisa do Ministério de Minas e Energia agir. Precisa do Ministério Público Federal acompanhar de perto para poder quebrar esse monopólio e passar a ter concorrência. Esse é o principal e primeiro ponto a ser discutido. Agora, o segundo ponto, que também é gravíssimo, a estratégia de cobrar tributos da população todo em cima do gás da cozinha, do combustível, da energia. É uma... é medíocre essa medida. Isso já vem se arrastando há anos. E eu queria parabenizar essa casa aqui porque nós discutimos, depois de mim está escrito ali o Celso Sabino, que foi o relator aqui da mini-reforma tributária, que fez justiça, subiu a questão do imposto de renda, cobrando um pouco de quem não pagava nada nos dividendos, mas é preciso fazer uma correção urgente e emergente na questão dos tributos, seja federais, seja estaduais, sobre os combustíveis. E vai aqui uma sugestão. não apresentei a proposta ainda não, mas ela pode ser discutida. Por que não zerar esses tributos dos Estados e do Governo Federal e a gente não trocar ele pelo da movimentação financeira? Porque a quantidade de gente que está trabalhando na informalidade, a quantidade de gente... E esse é justo, não é, Danilo? Porque zera a sonegação, deputado Igor. Zera a sonegação, todo mundo paga um pouquinho e paga quando o dinheiro entra. Substitui e zera do combustível e do gás. Nós poderíamos reduzir imediatamente o preço do gás. poderíamos reduzir imediatamente o preço da gasolina, o preço do gás natural, do óleo diesel. E isso impacta na vida de todos. Reduzir o preço de gás, gente, é dar condição da pessoa se alimentar. É isso que nós estamos discutindo aqui. Está errado cobrar tantos tributos em cima desses itens. E nós precisamos discutir isso aqui de frente. Então, eu me proponho a trabalhar a apresentação desse projeto. E vou pedir, em nome da maioria, pedir a todos os colegas deputados, que a gente coloque ações concretas. E cobrar, general Luna, do senhor, com a competência que o senhor tem, formado em uma das mais sagradas e respeitadas instituições nacionais, que é o Exército Brasileiro, te pedir que nos apresente uma proposição para redução dos salários exorbitantes de todos que estão na Petrobras. Porque quem está pagando essa conta é o povo brasileiro no combustível. E nos dê uma proposta clara de quando, efetivamente, a Petrobras vai cumprir a quebra do monopólio, vendendo aí as refinarias que precisa vender para a gente passar a ter concorrência, como é nos Estados Unidos, onde o preço é muito mais justo do que no Brasil para os consumidores. Muito obrigado, presidente. Prosseguindo, deputado Celso Sabino. Boa tarde, presidente. Obrigado, aqui. Boa tarde ao presidente da Petrobras. Boa tarde, deputados e deputadas que nos acompanham nessa tarde de terça-feira. Primeiro, eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a mesa dessa casa pela iniciativa cumprimentar o presidente deputado Arthur Lira pelo desprendimento, pela iniciativa e pela sensibilidade de convocar uma reunião extraordinária hoje no plenário para ouvirmos o presidente da Petrobras num momento tão crítico que o Brasil vive, num momento em que as famílias têm os seus salários corroídos, as suas rendas corroídas em virtude da inflação e, sobretudo, do aumento de preços de uma forma em geral que muito ocorre por conta do aumento do preço dos combustíveis. O preço hoje que uma família gasta para adquirir o gás para cozinhar, para manter a sua casa, extrapolou há muito tempo o limite do aceitável. O preço do combustível que as pessoas gastam para se locomover, que as pessoas pagam quando encomendam um produto, quando compram um produto numa farmácia ou num supermercado e ali está também o preço do combustível que foi utilizado para aquele produto chegar até aquela prateleira. E essa casa, como representante do povo brasileiro, demonstra a sua preocupação e a sua responsabilidade. Então, a sua presença hoje, sua excelência, o presidente da Petrobras, é muito importante. O senhor está ouvindo aqui algumas vozes, mas que ecoam a voz de toda a população brasileira, das pessoas que estão indo abastecer os seus veículos, das pessoas que estão indo comprar produtos no supermercado. A empresa que vossa excelência ou vossa senhoria preside já foi motivo de muito orgulho para o povo brasileiro. A Petrobras já significou um emblema de ufanismo para todo o Brasil. Perfurando poços de petróleo no pré-sal nunca antes, em profundidade nunca antes perfuradas no mundo inteiro. Descobrindo novas tecnologias e nós estamos aqui às vésperas de anunciar um novo pré-sal nas costas do Pará e do Amapá. O senhor sabe muito bem disso. Nós temos tecnologia, temos pessoas capacitadas, temos excelentes profissionais que fazem a gestão da Petrobras junto com vossa senhoria, mas a Petrobras que outrora significou motivo de muito orgulho para todo o povo brasileiro está hoje significando uma grande vergonha. Eu não tenho receio em falar isso. E o senhor presidente Luna, nem o governo brasileiro quer ficar com essa pecha nas costas de transformar a Petrobras em uma grande vergonha. Por que uma grande vergonha? Porque como principal agente, como principal ator que controla os preços, que faz a exploração do petróleo, que faz a distribuição, que dá o start inicial para que chegue o gás na cozinha dos brasileiros, para que chegue o combustível nos postos de combustíveis, a Petrobras precisa reconhecer a sua responsabilidade. Hoje, divulgando números altíssimos de lucros e é importante que uma empresa dê lucro, sim, para os seus acionistas, para as pessoas que acreditam nessa empresa. Mas ela precisa também assumir a sua responsabilidade em relação ao preço do combustível e ao preço do gás que está chegando à disposição dos brasileiros. E o preço da gasolina, o preço do óleo diesel e o preço do gás é motivo de vergonha para o Brasil. E como principal ator, como principal agente de fornecimento, de exploração, de distribuição destes combustíveis, a Petrobras deveria também se envergonhar. E não adianta colocar a responsabilidade apenas na taxação, na tributação. Em 1988, o Brasil atribuiu aos seus entes federativos responsabilidades constitucionais, os estados e os municípios possuem grandes responsabilidades sociais atribuídas por esse Congresso constituinte na época, em 1988, e ali também se destinou às fontes de recursos. E as fontes dos recursos são os ICMS que são cobrados nos combustíveis. E eles não são 100% do preço do que é vendido do combustível na bomba ou do gás nas revendas de gás. São um percentual desse preço. E a Petrobras deveria também se preocupar com isso. Nós não podemos nesse momento apenas atribuir a responsabilidade aos estados e aos municípios por arrecadarem os seus tributos as fontes dos seus recursos para fazer frente às suas obrigações constitucionais e sociais. Mas nós precisamos encontrar aqui uma solução. para a sua conclusão adequada. Esse Congresso está à sua inteira disposição para discutir e aprovar novas regras e novas normas para que nós possamos ter um combustível mais barato. Nós queremos alternativas e já demonstramos que somos um Congresso reformista que estamos dispostos a mudar a fazer aquilo que nunca foi feito. Da mesma forma que o governo tem se demonstrado. Estamos à disposição. Prosseguindo, eu gostaria de informar que dado o avançado da hora nós ouviremos mais dois oradores no caso o deputado José Neuto pelo prazo de cinco minutos e o deputado Glauber Braga e após ouvirmos o presidente da Petrobras nós encerraremos os trabalhos dessa comissão ouvindo o último bloco inscrito. Deputado José Neuto. Presidente, só para entender, depois desse bloco tem outro, é isso? Porque eu estou aqui desde o início aguardando o espaço que o presidente se inscreveu. A lista de inscrição deputada perpétua vem José Neuto que está na tribuna deputado Glauber Braga e aí nós encerraremos esse bloco para ouvir as respostas do presidente da Petrobras. Aí abriremos o último bloco deputado Alexis Fontaine deputada Leda Sadala deputada Perpétuo Almeida deputado Arnaldo Jardim deputado Arlindo Chinale deputado Ricardo Barros e aí nós vamos com essa gente almoçar, deputada. Muito obrigada. Com a palavra deputado José Neuto. Sou presidente Edio presidente da Petrobras General Luna senhores parlamentares povo brasileiro sofrido que paga o combustível mais alto do planeta paga o óleo diesel e também o etanol e o gás de cozinha. Eu já vinha denunciando há muito tempo dessa tribuna. Só presidente é louvável essa audiência neste plenário da Câmara dos Deputados mas o principal ator não está presente aqui que é o ministro Paulo Guedes com a política sua do aumento do dólar no Brasil. Sabe por que presidente Edio? Quando no final de 2018 presidente Temer o dólar variava R$ 3,70 agora nós temos um dólar a quase R$ 6,00 praticamente quase dobrou o preço do dólar com isso beneficiando os chamados acionistas a empresa Petrobras que era o orgulho do povo brasileiro hoje está virando a Geni por que? Ela é uma empresa dos acionistas internacionais e nacionais quem tem dinheiro aplica na Petrobras e ganha muito lucros e ganha dividendos eu sou contra lucros mas quem está pagando esta conta é o povo sofrido brasileiro é o cidadão que tem um carro para ir à feira fazer a feira é o cidadão que transporta através do óleo diesel que está muito caro no Brasil então deveria ter nesta audiência na Câmara dos Deputados o ministro da Economia Paulo Guedes com a sua política econômica e não adianta esse jogo de empurra do presidente da república jogando a culpa para os governadores governadores jogando a culpa para o presidente da república temos que baixar o ICMS temos que baixar o ICMS mas a partir do momento que você baixa o ICMS de 30% para 17% que seria o normal voltar à normalidade deveria ter os estados também por parte do governo federal uma recompensa porque se você do dia para a noite baixar o ICMS de 30% para 17% eu queria muito bem aí não vai ter dinheiro para pagar os salários dos policiais os salários dos professores a gasolina para as viaturas também não teria dinheiro para os municípios é preciso de parar com esse jogo de empurra com essa briga entre o governo federal e os governos estaduais e convidar vamos sentar à mesa empresários governadores presidente da república secretários de estados o presidente da câmara o presidente do senado da república e acharmos uma saída porque o povo não aguenta mais e outra que aconteceu quando o governo federal em 2016 veja os senhores parlamentares ele implantou aí o chamado preço de paridade internacional colocando o nosso combustível já que nós produzimos combustíveis somos autossuficientes atrelando ao preço do dólar engraçado presidente quando o dólar cai o preço não cai lá para o consumidor deputado Igor Tima eu conheço muito bem essa política gente ganhando dinheiro na Petrobras as distribuidoras também um cartel é preciso senhor presidente quebrar o monopólio da Petrobras para que milhares de empresas nacionais e internacionais venham buscar petróleo no fundo do mar venham importar petróleo venham refinar petróleo e depois o cartel também das distribuidoras esse é muito perverso e depois veio outro cartel ainda presidente que eu conheço muito bem é lá na bomba lá olha uma roubalheira combinação de preços tudo mais para prejudicar os consumidores brasileiros então é a hora de ação não adianta achar culpado nesse momento todos são culpados agora quem paga o pato são os deputado Glauber eu vi que vossa excelência saiu da sala um pouquinho acho que fez um lanche um rápido um rápido lanche para ficar mais energizado agora pelo prazo regimental vossa excelência tem a palavra obrigado senhoras e senhores que estão acompanhando essa sessão general luna presidente da petrobras só sabe porque que ouviu tanta crítica hoje inclusive do próprio centrão porque o centrão como disse uma jornalista ele vai ao velório ele pega na alça do caixão ele carrega o caixão mas na hora de se jogar em conjunto para ser enterrado ele tem capacidade política de verificar que aquilo vai levar a sua morte e aí ele não vai junto e eles sabem que o que está acontecendo hoje com a política de preço da petrobras é altamente impopular porque incide diretamente sobre a renda de milhões de famílias brasileiras general no período da campanha eleitoral Bolsonaro disse que o gás não passaria de 35 reais em várias regiões brasileiras mais de 100 reais na campanha eleitoral general Bolsonaro disse que a gasolina não passaria de 2,50 hoje general a gente está com a gasolina chegando a 7 reais e isso incidindo diretamente sobre o preço dos alimentos hoje no Brasil 116 milhões de pessoas estão passando por algum tipo de insegurança alimentar são pessoas que não sabem se vão conseguir se alimentar nas próximas 24 horas pessoas que estão literalmente passando fome ou pessoas que diminuíram a quantidade de alimentos à sua disposição e seria tapar o sol com a peneira não fazer uma conexão direta com a política de paridade de preço de importação da Petrobras não adianta Jair Bolsonaro falar exclusivamente do que sucede em relação ao preço dos combustíveis no que diz respeito ao pagamento de tributos estaduais se o senhor sabe general se Bolsonaro sabe se quem está na Petrobras sabe que a política de paridade de preço não é exclusivamente uma flutuação relacionada ao mercado internacional é muito mais do que isso esse dispositivo que está sendo colocado em prática desde de Michel Temer diz que as importadoras de petróleo não podem ter por parte da Petrobras um preço que seja menor do que o preço delas é prejudicar milhões de brasileiros e brasileiras para poder valorizar as articulações da Shell e daqueles e daquelas que estão diretamente ligados à lucratividade na importação de combustíveis no que diz respeito ao Brasil que não tem a dependência de outros países no processo de importação pelo menos até o momento não deveria ter apesar do esquartejamento e dos desmontes que estão sendo feitos em relação às refinarias senhor presidente manter essa política de paridade de preço de importação é um crime contra milhões de brasileiros e brasileiras durante o governo de Jair Bolsonaro Bolsonaro General Luna a renda relacionada ao trabalhador no que diz respeito à cesta básica diminuiu de maneira progressiva sabe qual foi o aumento medido no mês de março o que já se acentuou fazendo a comparação de dois anos do governo de Jair Bolsonaro uma ampliação do preço da cesta básica de 30 a 40% para o trabalhador isso está diretamente conectado ao preço dos combustíveis num país que é muito dependente como o nosso do transporte rodoviário é nessa compreensão senhoras e senhores que nós não vemos outra alternativa que é a interrupção imediata dessa política que faz com que o mercado lucre muito e a maioria do povo brasileiro viva uma situação de fome não ter o que se alimentar não ter o que colocar na mesa e ter o preço do combustível altíssimo incidindo sobre os alimentos é o que faz com que hoje a popularidade do senhor presidente da república só venha a cair dia após dia talvez general você não sinta isso diretamente porque tem um rendimento de mais de 200 mil reais como presidente da petrobras rendimento esse inclusive que foi criticado pela revista sociedade militar vejam que não foi por nenhuma revista bolivariana ou por nenhuma articulação de esquerda a revista sociedade militar perguntou se era ético um rendimento de mais de 200 mil reais como o senhor recebe no dia de hoje e isso não é um ponto fora da curva pelo que fez Paulo Guedes com a determinação de uma portaria para ministros militares que compõem o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro no mês de junho o rendimento do senhor Luiz Eduardo Ramos foi de 111 mil e 200 reais do senhor Mourão foi de 108 mil e 700 reais de Augusto Heleno 107 mil e 200 reais de Braga Neto de 100 mil e 700 reais e enquanto isso eu vou repetir aqui os preços a gasolina que Bolsonaro disse que custaria 2,50 está atingindo diretamente o trabalhador com um preço de 7 reais o gás de cozinha que ele disse que não passaria de 35 reais está chegando a 100 reais e 116 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo algum tipo de insegurança alimentar General Luna presidente da Petrobras Bolsonaro é diretamente responsável por isso e o senhor é corresponsável por estar aceitando a concretização de uma política que gera alto rendimento para os senhores mas gera o que é a fome para milhões de brasileiros e brasileiras fim do PPI da política de paridade de preço de importação e não a captura da Petrobras para interesses que não são da maioria dos brasileiros e brasileiras essa é uma necessidade e infelizmente essa tendência tende a se acentuar com a programada já venda entrega a preço de banana das refinarias brasileiras você que está nos acompanhando agora nessa sessão eu te pergunto é correto o Brasil extrair óleo bruto e ao invés de refinar aqui mandar por um preço muito inferior para mercados internacionais e depois importar uma quantidade substantiva de combustível quando isso poderia estar sendo feito aqui com controle público e estatal é justo que a gente entregue as refinarias brasileiras para as grandes corporações internacionais que vão ter ainda mais peso na determinação do preço dos combustíveis no nosso país não não é justo os brasileiros e brasileiras que estão acompanhando essa sessão nesse momento ou que vão ver a repercussão dessa sessão não acham isso justo como não acham justo também que na linha da mesma política o governo de Jair Bolsonaro agora queira entregar o controle do sistema elétrico brasileiro com a venda da Eletrobras 50% da transmissão de energia 30% da produção para quem que vai sobrar a maior parte dessa conta para o trabalhador que vai pagar por um preço de energia elétrica mais caro esse mesmo trabalhador que está sofrendo as consequências da ampliação exponencial do preço de gás esse mesmo trabalhador que está sofrendo as consequências da ampliação exponencial do preço dos alimentos eu termino dizendo que para que a gente vire esse jogo nesses 30 segundos finais é fundamental manter quente evidentemente a luta institucional como nós estamos fazendo aqui mas ela não é suficiente é fundamental ampliar a luta e a mobilização na rua no dia 25 ou no dia 2 ainda está sendo feita a definição final da data vai ter uma grande mobilização nacional para derrubar essa política de destruição e morte do governo de Jair Bolsonaro vamos fazer atos públicos muito maiores do que foram os atos de 7 de setembro pela derrubada desse governo prosseguindo ouviremos o deputado Alexis Fontaine estou após presidente com a palavra vossa excelência muito obrigado presidente inicialmente inicialmente eu queria colocar alguns pontos do que aconteceu com a Petrobras e o cuidado que a gente tem com a Petrobras acho que houveram muitas perguntas já o presidente da Petrobras já respondeu várias delas mas eu entendo que a política de paridade de preço internacional é uma política muito correta vejo que o Brasil não pode mais brincar com as suas estatais não pode mais fazer política econômica com preço de combustível como aconteceu no passado isso foi absolutamente desastroso para a Petrobras que praticamente quebrou o valor das suas ações chegando a 5 reais e simplesmente perdendo a sua capada de investimento endividamento irresponsável o uso de sindicalistas presidentes ou dirigentes da Petrobras com foco no enriquecimento pessoal e não naquilo que de fato interessa portanto a política tem que ser essa mesmo temos que acompanhar o preço das commodities temos que acompanhar o preço do dólar mesmo porque esse mesmo preço de commodities e do dólar é o mesmo preço que os Estados Unidos que a Europa todos os outros países do mundo também possuem então por que que o preço no Brasil comparado a essas outras nações é tão superior certamente não é por causa do valor da commodity e também certamente não é por causa da cotação do dólar é porque nós temos uma carga tributária em cima dos derivados de petróleo que são absolutamente irresponsáveis pegando toda a base da economia e isso gera a inflação na economia inteira temos que ter uma política diferente na questão tributária para poder desonerar aquilo que é a base de qualquer economia energia e quando a gente fala derivado de petróleo eu estou falando de pura energia e o segundo ponto que isso acho que é um ponto mais grave que tem é a falta de abertura de mercado nós temos que abrir completamente os mercados seja de importação de derivados seja da possibilidade de exploração seja da capacidade de poder fazer a distribuição o novo marco do gás é uma dessas iniciativas porque hoje com tudo na mão da Petrobras ela cobra o que quiser para poder fazer a venda dos produtos ou a distribuição dos produtos a Petrobras tem tido lucros consistentes isso é importante mas ela tem que trabalhar numa economia de mercado não dá para ela ter uma reserva de mercado nenhuma reserva de mercado porque senão ela vai sempre mandar a conta para aqueles que são os consumidores que são os brasileiros na outra ponta temos que ter responsabilidade com a empresa porque é uma empresa dos brasileiros agora nós não temos que ter uma cultura errada de achar que o fato de ser nossa a gente faz qualquer preço faz qualquer coisa com a empresa não ela tem que ser gerida e está sendo bem gerida eu agradeço isso de forma responsável para poder ter sim e aí muito bem dito que a gasolina mais caro mais caro é aquele que nós não temos nós precisamos ter gasolina e diesel e gás nas pontas tem que ter abastecimento senão nós vamos ter problema mas nós temos que abrir os mercados a Petrobras precisa tomar essa iniciativa porque a gente sabe das resistências a Petrobras joga muito duro contra a abertura de mercado ela faz dificuldades gera dificuldades e isso tem que parar a Petrobras não consegue mais abraçar todas as necessidades que o Brasil tem o Brasil é muito grande é muito dinâmico é muito pujante e nós precisamos ir abrindo os mercados de todas as formas a questão dos tributos a de REN ou a de Valorem fica se fazendo uma discussão muito grande de que não aumentou a porcentagem do ICMS não mas como ele é uma porcentagem do valor de venda ou mais da estimativa do valor de venda ele sempre sobe quando sobe a venda o preço na bomba sempre sobe isso por um lado é bom porque quando a gente tem que descer ele também desce hoje nós estamos em patamares altos mas a cotação do dólar que está alto hoje é por uma conjuntura política não é por nenhum outro fator portanto se a gente acalmar o país se a gente focar no trabalho se a gente der estabilidade se a gente der paz para trabalhar e regras claras e sem intrigas e embates certamente o dólar cai o preço de todas as commodities caem e os impostos caem muito obrigado presidente conforme havíamos anunciado com a palavra o presidente da Petrobras muito obrigado presidente vamos tentar ser conciso mas atender os questionamentos que foram feitos pelos nossos cientistas e deputados suas demandas e se eu respondendo ao deputado Paulo Ganini formando que o preço médio de gás vendido pela Petrobras hoje repito o preço médio de hoje é metade do genérico de importação então ele custa metade do preço ter essas informações é muito bom ter elas atualizadas é importante para os senhores sem dúvida um dólar forte ele torna as commodities mais caras todas se pegar uma lista de commodities o preço o gás naquelas que tiveram mais impacto vai estar lá pelo o diesel lá pelo décimo e o gás lá pelo trigésimo dessas commodities que foram impactadas pelo dólar sobre a a regra de exploração a Petrobras não é contra a competição pelo contrário acha que a competição ela é saudável e cumprimos as as regras que tiverem estabelecidas o deputado Adolfo Viana ainda sobre o navio do Ceará já prestou informações sobre isso mas queria reforçar navio do Ceará para a Bahia ele aumentou a capacidade de geração do Brasil lembro que o sistema brasileiro é um sistema integrado aumentar a capacidade ele permeia todo o país com energia elétrica e compensamos a queda do Nordeste com o diesel também isso aí já foi apresentado antes estamos trabalhando agora para arrendar o mais rapidamente possível concluir o processo desse terminal na Bahia e retornar para em outubro com o nosso navio lá para o excelente deputado Igor Timo a Petrobras não fez provocação deputado com aquele filmete que ele fez ele fez a parte que lhe cabe ao informar no preço especificamente pegou como exemplo da gasolina o que lhe cabe naquele preço dos dois reais e fez isso respeito a transparência fez isso em respeito ao consumidor para que ele esteja informado daquela parcela o que é petróleo não fizemos crítica a mais nada lembramos que como a empresa pública ela é regrada pela nossa Constituição Federal o seu artigo 37 trata de legalidade pessoalidade moralidade publicidade e eficiência damos foco colocamos o foco na publicidade das suas ações entendemos que devemos isso isso que foi feito com o filmete não tem outra finalidade a não ser informar o consumidor em algum momento só querem fazer essa correção foi dito sobre a Petrobras a Petrobras saiu da Lava Jato sozinha sem aportes não recebeu aporte de área nenhuma ela própria criou seus mecanismos de solução e saiu dessa situação que se encontrava passando a ser uma empresa sólida como é hoje como o Brasil merece uma empresa respeitada forte gerando dividendos e capazes de atender necessidade do país particularmente nesse momento que nós estamos vivendo ao excelentíssimo deputado general Gerão queria agradecer as suas palavras iniciais e como nós demonstramos a Petrobras não tem controle de preço sobre a bomba ela controla e evita no máximo possível passar essa volatilidade vendo-se determinados movimentos internacionais são para poder manter o abastecimento do mercado se eles são estruturais se eles são conjunturais e não repassa de imediato somente como se caracteriza uma mudança estrutural para que manter o nosso mercado abastecido ainda cerca de 30% do nosso mercado é abastecido com importação agradecemos e agradecemos as suas palavras que ele disse sobre democracia e nós entendemos que é a capacidade da nossa democracia o nosso congresso ele tem capacidade de aprimorar esse evento tributário e tenho certeza que está fazendo vai continuar fazendo da melhor forma possível nosso cientista deputado Diego Andrade é bom lembrar que a Petrobras ela é uma grande empresa e está listada na Bolsa de Valores tem salários compatíveis com as demais empresas inclusive compatíveis com outras empresas estatais listadas da Bolsa esse é um tema que foi colocado de uma forma incompleta e inapropriada e depois foi explorado de uma maneira incorreta ela é compatível com os resultados que a empresa entrega mas eu queria colocar dois dados aqui a mais desde 2016 a empresa não atribui nenhum aumento a sua direção nenhum aumento no nível de direção onde está incluído o seu presidente hoje representa com relação no âmbito brasileiro feito em pesquisa de agosto a 12 aliás 18,2% do valor que já teve esse vencimento então não tem aumento as informações que são colocadas elas são elas deformam os valores então existe um valor que é que é fixo de salário existe um valor que é variável a partir do que a empresa possa vir a produzir sobre o questionamento do cientista do deputado Celso Sabino já afirmamos isso mas não custa nada reforçar o que importa para o Brasil importa para a Petrobras dissemos isso nem a Petrobras é uma empresa impacta a sociedade impacta a empresa o nosso esforço tem sido fazer focar exato em cima do pré-sal por considerar que temos pressa na exploração dessas riquezas nessa reserva para que se transforme em riqueza não vai ficar lá no fundo do mar e com a tendência depois perder o valor que ela tem hoje e por isso nós temos afirmado que vamos produzir cada vez mais e mais daqui para frente investindo em eficiência investindo em tecnologia de modo que a Petrobras possa produzir ainda mais para os seus acionistas lembro que o acionista majoritário é o povo brasileiro e quanto a ser orgulho ou não ser orgulho a Petrobras sempre foi e sempre será um orgulho para o povo brasileiro disse isso para o meu público interno digo isso para o Brasil uma casa que foi assaltada não é uma casa de assaltantes ela teve um momento difícil passou por isso já saiu desse momento e tem todo o orgulho de ser então o povo brasileiro orgulhe-se da sua Petrobras aquele uniforme laranja que o nosso pessoal usa nas plataformas nas áreas de trabalho nas refinarias ele empresta uma espécie de elegância moral a todos nós que temos orgulho de vesti-lo ao deputado José Neuto de fato o dólar passando de 3 para 6 ele encarece a vida de todos os brasileiros foi uma informação que ele colocou encarece muitos produtos inclusive encarece os nossos alimentos eles estão caros nas nossas mesas mas a Petrobras ela não faz avaliação de política econômica não lhe cabe apenas contribui com dividendos para o Estado de modo que possa ser melhor utilizado da forma que bem a prover nosso deputado José Neuto a abertura do mercado ele está em curso está avançando tem sido monitorado pelo CAD já em termos de refinarias já foram desinvestidas duas delas vendidas duas e tem mais das 8 6 em processo duas tiveram o processo frustrado mas vão retomar as outras 4 estão em processo em andamento então o processo de desinvestimento está em curso não houve nenhum desacompanhamento nem nada disso e o CAD acompanha porque temos termos de compromisso com ele o deputado Glebi Rocha ele queria concluir dizendo que as empresas investindo fazem parte da solução investindo não faz parte do problema a Petrobras nesse processo aí de atender a sociedade com refino ela não pode ficar sozinha a responsabilidade precisa ser compartilhada inclusive para que haja uma maior performance e a maior competição no nosso mercado mais investimentos entendemos ele vai trazer melhores serviços públicos melhor concorrência e isso vai ter ganhos para todos nesse valor repetimos que somos parte da solução o deputado Alex concordamos que devemos que trabalhar preço não é solução isso aqui não é solução e o que importa para o Brasil logicamente importa para a Petrobras era isso que eu queria concluir obrigado prosseguindo o último bloco de deputados ouviremos a deputada Leda pelo prazo regimental uma palavra deputada boa tarde presidente Ed Lopes deputadas deputados os demais presentes na comissão geral gostaria primeiramente de agradecer a Deus e a presença do senhor Joaquim Silvio Luna muito obrigada presidente por se fazer presente nesta comissão presidente Artulira nossos agradecimentos é muito importante essa vinda do presidente Joaquim a esta casa para debatermos esse problema essa crise da situação da alteração das termoelétricas os preços dos combustíveis e demais assuntos relacionados porém vale ressaltar presidente Joaquim que é uma crise que não se iniciou hoje é uma crise que o Brasil enfrenta que não começou neste exato momento muito menos neste governo mas neste momento também eu quero parabenizar a iniciativa do nobre parlamentar Danilo Forte com todo o requerimento e todo o parlamento brasileiro que sempre esteve disposto e tendo muita disposição de desenvolver um trabalho consistente e coeso em prol da população brasileira contudo hoje eu não poderia deixar de manifestar aqui o pensamento da grande parte da população brasileira diante do momento que estamos vivendo e ser a voz do Amapá do meu estado quando pensamos nos valores altos da gasolina do diesel do gás de cozinha principalmente das tarifas de energia elétrica como representante do povo brasileiro temos que questionar motivos dessa alta desenfreada presidente Joaquim não há dúvida de que hoje nessa comissão geral é muito importante porque exerce um papel fundamental primeiro porque vamos sair daqui com providências do que vem sendo adotadas vamos sair com conhecimento quais são as providências sendo adotadas pela empresa nas diversas áreas para que a gente possa enfrentar essa crise de acordo com os dados indicadores como eu já falei anteriormente é uma crise que não se iniciou hoje mas é uma crise que vem recentemente e sucessivamente é necessário termos sim políticas públicas de energia elétrica objetivando que a sociedade tenha acesso a energia elétrica com tarifa justa uma energia com segurança contínua e que essa energia tenha confiabilidade e qualidade é isso que o povo brasileiro precisa quero retratar aqui já foi feita essas perguntas por alguns parlamentares mas eu quero deixar registrado a voz do Amapá a angústia do povo brasileiro diante da necessidade que temos de superar os efeitos da pandemia diante do cenário da grande parte da população já vacinada com a retomada da economia eu pergunto qual o planejamento para que possamos passar por esse período caso não ocorra a regularização das chuvas esperadas temos um risco real de um novo apagão segundo questionamento presidente desde o início do ano a Preto Baix já reajustou o preço do combustível várias vezes olha o diesel acumula uma alta de 11% a gasolina 20% de alta pergunto o que está sendo feito pela empresa para influenciar nos preços dos combustíveis nas refinarias e nas distribuidoras para que o valor seja reduzido para o consumidor final e finalmente por fim todo o Brasil sabe do recente apagão que o Amapá sofreu e na ocasião quero registrar aqui meus agradecimentos eternos ao presidente Jair Messias Bolsonaro que na ocasião esteve aqui foi muito solícito foi solidário e conseguiu vir ao estado e resolvemos parcialmente o nosso problema mas só que com esse apagão até a presente data nenhuma compensação de fato chegou ao consumidor final então o Amapá mesmo tendo menor valor de cobrança nacional de ICMS e permanece com a mesma alíquota desde 2015 porém com a pandemia ele disparou em número de pobreza em número de desemprego sei que não cabe a vossa excelência essa pauta que é uma pauta do Ministério da Economia mas a gente vale ressaltar porém eu pergunto a preocupação é a Anael intensificou a fiscalização sobre a Eletronorte na ocasião do apagão do Amapá na capital nós não tínhamos reserva da termoelétrica aí tivemos que aguardar vindo do Jari outras que vieram de outro estado eu gostaria de saber hoje nós temos autorização de duas termoelétricas aqui essas termoelétricas reservas elas estão ativas desde aqui a nossa colocação e no mais eu quero lhe agradecer imensamente porque é debatendo é conversando entre os poderes entre as instituições que nós poderemos fortalecer as políticas públicas do Brasil muito obrigada prosseguindo ouviremos a líder do PCdoB do Estado do Acre deputada perpétua Almeida pelo prazo regimental deputada presidente dez minutos é isso dez minutos muito obrigada gostaria de cumprimentá-lo deputado Ed Lopes inclusive pela sua dedicação à frente da comissão de Minas e Energia e hoje aqui presidindo um momento tão importante da vida nacional que é esse debate sobre reajuste de combustíveis no Brasil quero cumprimentar também o deputado Danilo Fortes pela ideia de chamar esse debate de fazer essa sessão aqui para que a gente possa debater quero cumprimentar de forma inclusive bastante carinhosa o nosso general Silva e Luna que hoje preside a Petrobras carinhosa em homenagem ao período em que trabalhamos juntos acompanhei a sua responsabilidade no Ministério da Defesa general Silva e Luna queria agradecer ao meu líder Renildo Calheiros pelo espaço aqui dedicado e queria aproveitar também senhor presidente para fazer uma homenagem posta a um grande dirigente que foi deputado federal desta casa Haroldo Lima um estudioso desta área de petróleo e gás no Brasil ex-deputado Haroldo Lima há exato um mês antes de morrer ele escreveu um artigo sobre essa política nefasta e criminosa adotada adotada pelo governo Temer e em seguida mantida adotada e abraçada pelo governo Bolsonaro que exatamente dolarizar a gasolina no Brasil Haroldo Lima começou um artigo que eu vou repassar aqui alguns trechos que diz o seguinte a Petrobras foi fundada em 1953 como expressão de um projeto nacional um projeto de desenvolvimento sustentado pelo povo e defendido pelos nacionalistas desse país passou a ter distribuidora a BR explorar campos gigantes negociar com gás petroquímica ampliou a sua atuação no exterior e consolidou 12 no governo da presidenta Dilma entre as mil maiores empresas de petróleo do mundo a Petrobras era a décima empresa mais importante isso no governo da presidenta Dilma então dois grandes momentos que a Petrobras viveu a descoberta do pré-salco presidente Lula e depois ela é ser a décima empresa mais importante de petróleo e gás entre as mil maiores empresas do país é claro que em 2014 se localizou e se descobriu um esquema de corrupção dentro da Petrobras agora infelizmente a forma como se apurou aquele processo de corrupção comandado por um juiz venal como dizia Haroldo Lima não se estava preocupado ali em separar o joio do trigo em punir os verdadeiros responsáveis pelo esquema de corrupção dentro da Petrobras porque se tinha ali o interesse de acabar com a empresa óbvio exatamente de uma empresa que tinha acabado de ser vista como a mais importante entre as dez mais importantes entre as mil maiores empresas do mundo então era preciso detonar com essa empresa e foi isso que Moro fez à frente da Petrobras o Brasil ainda precisa passar essa sua história ao fim pro seu presidente e entender porque que a Petrobras teve que pagar bilhões aos estados unidos um dinheiro que poderia ter sido investido no Brasil ou o Brasil passa de fato essa história limpo pra entender porque que o entreguismo era tanto que não estava preocupado em apurar sobre a Petrobras mas exatamente acabar com ela a sorte é que a Petrobras sempre foi uma empresa muito forte e sempre deu muito lucro ao Brasil acontece que a partir do golpe de 2016 se adotou a pior política possível aquela empresa que sempre pensou no desenvolvimento nacional passou a adotar uma política que interessava aos acionistas minoritários da empresa e interessa ao capital estrangeiro menos ao Brasil porque anunciaram com todo o tardalhaço uma política de nova política a intitulada como paridade de preços internacionais a PPI que é exatamente esse novo conceito na prática que adota uma política de preços de curto prazo mas que submete a empresa a especulações financeiras sobre o preço do petróleo e do dólar no mercado internacional eu pergunto quem no Brasil ganha em dólar seu presidente quem um trabalhador um pequeno produtor rural os servidores públicos do Brasil ganham em dólar porque que nós estamos admitindo que uma das empresas mais importantes do Brasil tenha que cobrar o preço da gasolina em dólar isso é inadmissível o presidente Bolsonaro que dizia que ia baixar o preço do gás de cozinha mentiu quando ele não muda essa política que disse que ia baixar o preço da gasolina ele mentiu quando ele também não tem coragem de mudar essa política presidente Silva Luna quem eu já considerei aqui toda a minha consideração veja é justo isso aqui é uma foto tirada no posto de combustível no município do Jordão lá no Acre tinha a fronteira com o Peru eu pergunto é justo que o povo aliás município de Talmaturbo é justo que o povo de Marechal Talmaturbo pague quase nove reais num litro da gasolina ele precisa às vezes três, quatro litros de combustível para sair da sua comunidade rural e chegar à cidade não é muita maldade não é chicotear essas famílias pobres exigir com que ela pague uma gasolina a preço de dólar um pequeno trabalhador um diarista que tem a sua roçadeira lá no Acre mesmo em Rio Branco ou em qualquer cidade do interior do Acre que ele pega aquela roçadeira e vai ganhar o dinheiro a sua diária para levar o pão para casa é justo ele pagar quase nove reais no preço da gasolina portanto meu amigo Silva Luna eu dou um conselho a vossa excelência chegue ao presidente Bolsonaro e empregue esse cargo e diga para ele eu não posso servir uma empresa cuja política o presidente da república chicoteia os brasileiros diariamente porque a gente não combina com a sua história é uma história linda de um homem responsável de um general das forças armadas do exército brasileiro que tem se esforçado para ajudar o Brasil o senhor é esse exemplo mas o senhor está comandando uma empresa cujo presidente Bolsonaro não admite mudar a política de preço dessa empresa e o povo é que tem que pagar o pato é o povo que ganha a sua diária com uma roçadeira na mão ou então que tem que ficar duas, três horas andando no rio que tem que pagar quase oito reais o preço do combustível e a gente sabe que quando aumenta o combustível tudo aumenta por isso que os caminhoneiros fizeram uma greve lá atrás para baixar o preço do combustível porque ninguém aguenta isso aumenta o combustível todo o transporte aumenta a produção de alimentos aumenta a carne já sumiu da mesa dos brasileiros a cesta básica do governo Bolsonaro é uma das mais caras e a botija de gás no interior do Acre dependendo do município a botija varia entre 130 e 150 reais portanto meu amigo general Silva Luna é inadmissível que uma das mais importantes empresas do Brasil esteja chicoteando o povo brasileiro com essa taxa política de preços internacionais cobrando em dólar tendo reajustes em dólar o preço da gasolina no Brasil para um brasileiro que mora no interior do Acre é não gostar do povo mesmo quando o presidente Bolsonaro decide adotar essa política então reafirma aqui o meu conselho a vossa excelência vá ao presidente Bolsonaro e diga presidente essa política da Petrobras ela prejudica o povo brasileiro ela prejudica o Brasil ela aumenta o preço ela puxa o preço de tudo portanto enquanto o senhor seu presidente Bolsonaro não adotar uma nova política na Petrobras eu me recuso a comandar esta empresa eu sendo vossa excelência tomaria esta decisão porque seria melhor para os brasileiros e para a sua história muito obrigado senhor presidente obrigado deputada perpétua prosseguindo ouviremos o deputado Arnaldo Jardim Cidadania São Paulo não estando presente prosseguindo chamamos o deputado Arlindo Chinália PT São Paulo senhor presidente senhoras e senhoras parlamentares senhor presidente da Petrobras general Silva Luna eu creio que o problema da Petrobras hoje é mais do que nunca de uma concepção de como dirigir uma estatal mas não só isto porque aqui durante o depoimento do presidente da empresa em dado momento ele fez uma frase que diz muito dizendo que deve-se prestar contas aos verdadeiros donos da Petrobras que são seus acionistas agora aí cabe mais de uma interpretação os acionistas minoritários mais de 42% são de não tanto cabe ao estado brasileiro através da direção da Petrobras defender os interesses da maioria e não da minoria a minoria mandava na África do Sul não manda mais agora porque que é uma questão de concepção não começou agora mas está se agravando é que desde 2016 quando houve o impeachment entre aspas da presidente Dilma porque foi golpe fez-se a famigerada paridade de preços de importação a partir daí a Petrobras que gasta apenas 10 dólares para estair o petróleo ela vende por 72 dólares que é exatamente o preço do mercado internacional é por isso que a Petrobras ganha muito dinheiro exportando entre outras coisas especialmente o petróleo cru agora como que isso se desdobra na vida da população brasileira da pior forma possível há dois anos não tem aumento aliás não tem reposição da perda inflacionária nem do salário mínimo nós temos hoje apenas 48% da população brasileira ocupada nós temos 52% desocupada diante de tamanha dificuldade de sobrevivência vem a inflação a inflação está corroendo todos os salários e um dos carros chefe dessa escalada da inflação está exatamente na energia seja combustível seja gás e também energia elétrica nesse sentido qual é o papel que se espera da Petrobras ela acumular lucro mais lucro e na forma até de dividendos distribuir especialmente para os seus acionistas minoritários claro que não na nossa opinião não por isso comecei dizendo que é uma questão de visão do papel da empresa porque se não vejamos o presidente da república ele foi secundado aqui pelo general Silvio Luna aqui em cumprimento ele tenta atribuir o problema da alta dos combustíveis aos impostos estaduais eu não estou dizendo que imposto estadual seja baixo não é nada disso mas eu quero aqui homenagear aquela parte dos caminhoneiros bolsonaristas merecem porque no caso do diesel na composição do preço do diesel 52.4% é de responsabilidade exclusiva da Petrobras se nós somarmos todos os outros impostos inclusive mais encargos ICMS 15.9% etanol biodiesel 11.2% SID PASEP COFINS 6.9% distribuição e revenda 13.4% isso dá pouco mais de 47% ou seja a Petrobras exclusivamente é responsável por mais da metade do preço do diesel na bomba no caso da gasolina não é tão grave mas é a Petrobras a partir da dolarização do preço a partir da paridade de preços internacional que faz com que a Petrobras entregue na refinaria pela refinaria o combustível já elevado isso atende acionistas minoritários atende empresas que disputam com a Petrobras a esse propósito aumentou mais de 150% a quantidade de importadores de combustíveis parte desses importadores são exatamente empresas concorrentes com a Petrobras a Petrobras poderia ter lucros de 30% a 40% o que seria um ótimo lucro e vender mais barato para atender a economia brasileira para ajudar a segurar a inflação é claro que na mão do Guedes é quase impossível isso nós estamos dizendo que era para ajudar não cabe a Petrobras conduzir a macroeconomia o real é uma das moedas que mais se desvalorizou perante o dólar portanto essa paridade de preços de importação ou paridade internacional de preços ela atinge o bolso do trabalhador brasileiro atinge as empresas brasileiras atinge a nação brasileira de duas maneiras de um lado é o preço propriamente dito e de outro lado é que o Brasil com esta política e o governo ganha com a inflação vamos registrar isso o governo arrecada mais com a inflação mas desses motoristas ou transportadoras bolsonaristas quem mais ganha dinheiro é o agronegócio porque com essa desvalorização facilita a exportação então presidente Silvio Luna as nossas palavras aqui não diferem por incrível que pareça pode haver motivações diferentes mas com a quase totalidade dos deputados que apoiam o governo se identifica por isso que eu falo não necessariamente dos propósitos inclusive com aqueles que foram favoráveis por exemplo a privatização do sistema eletrobras e esse processo de privatização da petrobras e a única pergunta que eu quero fazer ao senhor é se existe e até que ponto existe a decisão de finalizar a privatização da petrobras porque já está ocorrendo e isso nos surpreende porque quando eu registro que até parlamentares da base do governo afirmam que a Petrobras é nossa eu não gostaria de ouvir de um general brasileiro presidente da empresa que demonstrou a sua capacidade técnica em outras empresas nós não estamos questionando portanto aquilo que é digamos nem a intenção e nem tampouco do plano pessoal questionar pessoas não é isso o que nós questionamos é o resultado desta política pode ser que o senhor não tenha a liberdade que gostaria o senhor teve uma atitude de digamos dar um espaço maior para reajuste de combustíveis quando o senhor assumiu a presidência mas isso não tem resolvido porque o que é que se diz o mercado diz que até o final do ano o gás pode chegar a 200 reais o botijão que o aumento da gasolina especificamente pode chegar a 10 reais se tem alguém exagerando eu não sei eu estou reproduzindo aquilo que esparsamente eu leio então finalizo com esta pergunta e uma ponderação a pergunta eu já fiz qual é a ponderação penso que é dever me perdoe é dever da direção da Petrobras repensar o papel dessa empresa porque eu prefiro acreditar que de fato o petróleo é nosso que a gente barre a privatização a venda porque não é possível mais de 42% estar na mão da iniciativa privada sem controle inclusive do capital brasileiro então não vejo como abandonar esta política de desenvolvimento que a Petrobras sempre jogou e sempre nos honrou por esta visão absolutamente equivocada que privilegia o sócio minoritário e portanto a privatização da empresa obrigado muito obrigado deputado além de chinália e para concluir os debates convidamos o deputado Alencar Santana Braga estando ausente nós passaremos então a palavra ao presidente da Petrobras para responder as questões elaboradas pelo último bloco e também as suas considerações finais muito obrigado presidente Lopes deputado deputado eu lamento muito mas não vou não vou abrir a sessão nós estamos aqui desde as nove horas da manhã e vossa excelência aparece no último segundo infelizmente não vou abrir a sessão porque certamente virá outro lamento muito mas nós ouviremos o presidente da Petrobras para a conclusão obrigado mas eu vejo presidente vou prosseguir com atender a cientíssima deputada do nosso querido Amapá Leda Sadagla a manifestação dela bastante ampla bastante otimista e confiável e assim mesmo que a gente pensa pensa Petrobras e pensa o Brasil Petrobras vai seguir ajudando vai seguir ofertando gás para manter a energia que move o nosso Brasil com relação ao comentário feito ao problema elétrico é isso aqui eu acho que não me cabe comentar sobre ações que competem a ANEL e a Eletronorte então eu vou me abster de tratar disso mas lembro só se a hora que está vivendo vive lá no Amapá dá para ver o tamanho da grandeza do nosso país é um país continente tem problemas continentes mesmo assim o nosso Amapá está ligado ao sistema integrado nacional então acho que é uma demonstração de como o Brasil tem pensado a sua infraestrutura energética com muito cuidado e com pessoas extremamente capazes tratando desse tema a excelentíssima deputada perpétua Almeida já trabalhamos juntos em diferentes atividades no Ministério da Defesa obrigado pela palavra de carinho demonstração de apreço é ouvi a sua indicação de como deveria como se restou proceder mas afirmo que eu sigo o comando da Petrobras e com muito orgulho consciente e que ponho a cabeça no travesseiro ao final do dia com a consciência tranquila muitas vezes com a cama forrada com o suor do trabalho do dia então vou seguir com a missão que me foi entregue com muito orgulho e consciente que estou trabalhando pelo meu Brasil quando fui consultado pelo presidente Bolsonaro ele não me disse qual era a missão ele não disse que a minha missão na Itaipu estava concluída que ele tinha uma outra para me entregar eu apenas perguntei o seguinte é para o Serviu Brasil eu estou pronto e foi eu disse é depois você vai receber a missão na época oportuna recebi estou cumprindo eu vou seguir com muito orgulho confio na minha equipe que trabalha confio na diretriz que recebo confio em Deus que nós vamos alcançar esse resultado sabe que decisão judicial a gente cumpre quando possível a gente pode recorrer em função do comentário que foi feito Petrobras pagou multas por ter tido um passado de governança com erros mas isso é uma fase que já foi superada e nossa intenção está sempre olhando para frente todo o CEO trabalha com tendência e tendência essa tendência está superada trabalhando agora com tendência olhando para para o futuro hoje a governança da empresa é robusta é superamos esse passado e com muita galha disse deu uma impulsão muito grande para a empresa e muita confiança queria aproveitar para afirmar que o presidente Bolsonaro ele nunca interviu diretamente na empresa nesse período que estou lá ele entregou a empresa aos gestores a partir do conselho que participou da escolha a partir da escolha do próprio presidente e faz isso através da Assembleia Geral de Acionistas que é o caminho que o acionista majoritário e também o minoritário tem disponível para utilizar quando quer se referir a temas da empresa ele pode a qualquer momento passar a qualquer orientação através exatamente desse conselho a hora que julgar convivente sobre diretrizes mas tem dado total liberdade para os seus diretores o seu presidente o seu conselho de trabalhar então disso faço isso até como homenagem ao nosso presidente como ele considera e respeita o seu pessoal que aquele entregou a missão e conduziu o destino da nossa Petrobras o nosso deputado já conhecido de outras batalhas também o excelentíssimo deputado Arrindo Sinagra o principal acionista o deputado o seu mesmo afirmou aí de uma forma zelosa cuidadosa é o povo brasileiro mesmo representado pelo acionista majoritário que é a União nós entregamos a ele 15 bilhões dividendos o povo brasileiro a forma de utilizá-lo tenho certeza que será da melhor maneira possível essa é a contribuição que a Petrobras dá a esse Brasil que está nos entregando essa missão além de investir pensando no futuro além de explorar o pré-sal que está à disposição riqueza que tem tempo para trabalhar com pressa manter a empresa forte ainda lhe entregar recursos para que ele possa investir inclusive na área se for o caso apoiando custos de de gás de diesel de gasolina como for julgado conveniente eu não vou entrar aqui no mérito de como empregar esse recurso e a nossa equipe econômica tem total condições de conduzir e como tem feito o preço que cabe a Petrobras conversar são os dois reais no caso da gasolina isso sim leva quase 10 anos para chegar a uma bomba porque ele começa a investir muito cedo começa a exploração depois vai para a parte de desenvolvimento da produção depois instala plataformas sobe uma altura ali de quase um monte Everest traz isso por 350 quilômetros de distância entrega na refinaria seus produtos todo esse valor aí tem custado 12 reais essa foi a informação que se é uma questão de prestar a sociedade então sobre isso aqui a gente pode comentar defender em qualquer tribunal particularmente perante o tribunal da nossa própria consciência o resto não cabe a Petrobras comentar e concluo dizendo que a Petrobras forme forte faz o Brasil cada vez mais forte seu presidente concluo agradecendo e honrado pela oportunidade que essa casa está me dando a mim os diretores que estão ali presentes a oportunidade de dirigir o Brasil e apresentar uma empresa que está presente na vida de todos os brasileiros a deputada perpétua estava mostrando lá uma imagem de Maraçal Maraçal Tamatugo conheço estive ali de Canoa estive ali trabalhando naquela região conheço profundamente então significa que ela está em todas as partes do Brasil a gente tem a oportunidade de dirigir a esse povo nesse momento dizendo o nosso compromisso com o Brasil nosso compromisso com o povo brasileiro compromisso fazer a melhor governança entregar os melhores resultados em termos de eficiência da empresa para que através dela com a forma como a gente contribui não gerando desabastecimento e ainda entregando dividendos para o governo investindo para explorar o pré-sal ela possa entregar o melhor de si para o verdadeiro os donos que são os brasileiros da população agradeço a oportunidade ficamos à disposição para outro momento e voce em seu lugar que é oportuno muito obrigado ao encaminharmos os trabalhos para o encerramento eu quero aqui registrar com muita alegria a presença do deputado baiano para nós sempre deputado José Carlos aleluia talvez um dos quadros que mais conhece o setor elétrico brasileiro essa casa sente-se muito honrada com a sua presença quero aqui agradecer e externar o nosso reconhecimento ao deputado Danilo Forte autor do requerimento que proporcionou esta esta comissão geral que já dura mais de cinco horas ininterruptas queremos agradecer a todas deputadas e senhores deputados que participaram dos debates nessa comissão especialmente a deputada Leda e a deputada perpétua que ainda ali estão quero agradecer aqui ao presidente da Petrobras Joaquim Silva Luna e todo o seu corpo técnico e dizer presidente que nós durante o transcurso dos nossos trabalhos na manhã e já início de tarde desse dia nós recebemos manifestações de todos os quadrantes desse nosso imenso país isso demonstra claramente o interesse do povo brasileiro em acompanhar o que hoje aqui discutimos e nós certamente na comissão de Minas e Energia deputado Danilo nós teremos agora uma grande tarefa que é destratificarmos tudo que aqui se passou para que nós possamos apresentar de maneira concreta eficaz sugestões quer sejam em projetos de lei ou outras situações que nos permitem buscarmos a solução e amenizarmos o sofrimento do povo brasileiro quer seja pela carestia na tarifa de energia elétrica ainda mais com o fantasma do racionamento que bate a nossas portas quer seja pelo preço dos combustíveis no país deputado Otávio Leite eminente presidente dois segundos quebrando o protocolo mas não gostaria de encerrar sem ao tempo em que cumprimento o eminente general pela predisposição ao diálogo aberto ampla discussão que aqui se travou e são mil assuntos mas apenas para reiterar vossa excelência uma questão pontual mas que afeta milhares de pessoas no Rio de Janeiro que é o problema dos ruídos insuportáveis dos helicópteros que fazem trabalho offshore partindo da base do aeroporto Jacarepaguá vossa excelência sabedor do assunto gostaria de solicitar que a Petrobras tomasse providência feito o registro queremos por último aqui agradecer ao presidente Arthur Lira que numa visão de parlamentar experiente que é e dedicado que é transformou uma audiência que seria realizada no auditório da comissão de minas e energia trouxe ao plenário desta casa para um grande debate que realizamos aqui agradecer aos servidores dessa casa que nos acompanhou que nos assessorou e a todos e todas que participaram dessa reunião tendo sido alcançada a finalidade dessa comissão geral declaro encerrada a presente sessão são duas horas e treze minutos acompanhamos a pouco a comissão geral em plenário com a presença do presidente da Petrobras Joaquim Silviluna para discutir os preços dos combustíveis debate que durou quatro horas e meia Silviluna afirmou que a estatal é uma empresa forte atenta às demandas e a necessidade da sociedade brasileira também destacou que em relação ao preço da gasolina uma parte do preço do produto é para cobrir os custos de produção investimentos e juros da dívida e outra parte corresponde ao pagamento de impostos em relação ao preço do gás de cozinha Joaquim Silviluna explicou que sobre eles só incidem impostos estaduais pois os impostos federais foram zerados ijd Box muda address de índice